Joaquim de Carvalho, entrevista. Boa noite, Tony, Garcia. Ô, Joaquim. O prazer é meu, Joaquim. Boa noite a você e a todos que nos assistem aí. Que bom nos rever agora. Você que deu início nisso tudo, na primeira revelação, minha primeira entrevista que eu fiz, e vou ser sempre grato a você, porque a partir daqui... Faz nem dez dias que nós falamos, né? E depois daquilo, as coisas evoluíram muito, tomaram outras proporções, e a gente está conseguindo devagarinho se comunicar didaticamente, entendeu? Porque eu estava aqui, Joaquim, observando aqui coisas que eu preciso falar, que eu fico falando com você, que estão os autos do meu processo. Ah, estou vendo. De tudo que está aqui. Então, isso daqui, Joaquim, para você ter uma ideia, dos anos que eu fiquei trabalhando de agente infiltrado para essa sussa aqui de Curitiba, eu tenho 17 mil páginas para ler. Tem coisas aqui, Joaquim, que nem eu lembrava. Então, é uma coisa difícil de ficar expondo isso. As pessoas têm muitas dúvidas, de repente, eles se sentem meio perdidos, principalmente... Uma coisa, Joaquim, os meus amigos, tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos amigos, que gostam do Lula. Você está bravo comigo? Ah, por que eu virei? Por que eu fiz? Eu falo, gente, eu não estou preocupado com o Lula, não estou preocupado com o Bolsonaro, não estou preocupado com o país, eu estou preocupado em dizer a verdade. Eu estou propondo falar na justiça. Sabe? Eu tenho um dever histórico, histórico, porque ninguém no Brasil, eu posso afirmar isso aqui para vocês agora, ao vivo, olhando o olho de vocês. Hoje, Joaquim, nós falamos, eu com uma liberdade muito maior do que aquele dia, porque ainda eu tinha a Gabriela Hart com aquela decisão, a Gabriela Hart estava na minha cola para fazer aquela... Era um depoimento, aquela audiência, que seria... No dia 9, não é isso? Do dia 9, que foi adiado, porque o ministro Toffoli chegou a ele, o nosso pedido, e ele arrebeteu tudo para o STF. Ou seja, naquele momento que eu falei com você, ainda eu tinha as mãos algemadas aqui na Guantánamo de Curitiba. Hoje, eu falo com você, entendeu? totalmente liberto para falar várias coisas, é que são tantas que eu não quero atropelar. Hoje eu vou trazer alguns fatos aqui, eu vou te dar duas bombas exclusivas aqui, e quero te pedir uma coisa, eu postei no meu Twitter que eu pediria a você para que se os internautas que fizessem as perguntas a você, eu queria as mais terríveis, que eles me botem sob pressão, para que eu possa ser analisado, se eu estou mentindo ou estou falando verdade por todos os especialistas de expressão corporal do país, de fora do país, entendeu? Do que eu me proponho fazer. Então, eu quero que você não restrinja nenhuma pergunta. Você pode xingar a minha mãe, sabe? Tudo que você coloque que eu quero ao vivo. Eu não vou ter tempo de me programar, de pensar em resposta, nada disso. Então, eu queria cumprir essa promessa que eu fiz com todos que me acompanham no Twitter. Tony, primeiro, eu quero dizer que a sociedade brasileira é que deve agradecer a você pela decisão que você tomou de revelar tudo o que você sabe. Efetivamente, na última entrevista nossa, que foi sexta-feira da semana passada, portanto, há dez dias, a situação era completamente diferente, realmente, e você até disse, olha, quando eu estiver no outro foro, quando eu estiver com mais liberdade, eu já falarei. E aí, a hora chegou. Então, realmente, eu quero começar perguntando para você, primeiro, dizendo, olha, eu devo aqui amarrar o sítio de segurança aqui, que a viagem vai ser trepidante, não? Eu vou me preparar aqui, porque vem bomba. Eu acho que você tem que botar aqueles de cinco pontas que os carros de corrida usam, sabe? Aquele é mais seguro. O que eu vou falar aqui é muito grave, é muito grave, mas, inclusive, vai ser... Eu vou ter que falar, o que eu vou falar, eu não vou citar o nome de uma pessoa, porque essa pessoa ainda está acorrentada aqui em Guantanamo, mas ele vai ser a testemunha-chave das coisas que ele e eu fomos obrigados, junto com o Sérgio Moro e a Súcia aqui, forjar para incriminar as pessoas que eles perseguiam. E isso vai ser inequívoco, isso vai ser histórico, isso vai rever um monte de coisas, inclusive condenação injusta, que eu falei para você aquele dia. É isso que eu... É uma coisa que eu preciso falar, que está na minha consciência, que eu não consigo dormir com aquilo, porque é uma coisa que eu tive que, em nome da justiça, forjar e mentir. Eu falei que, quando pudesse, eu falaria, certo? Hoje eu vou revelar para você em primeira mão. Perfeito. Essas duas coisas. Vou trazer uma testemunha, entendeu? Acima de qualquer suspeita que presenciou, e depois, inclusive, se afastou, e é uma pessoa que vai fazer história nesse processo todo que está no STF agora, é uma pessoa acima de qualquer suspeita que eu vou revelar também. E quero, antes de a gente começar a entrar no que interessa, Joaquim, é o seguinte, dizer da importância da mídia independente no país para esses fatos virem à tona, entendeu? A gente vê que ainda há o compadril da mídia que se alimentou durante muito tempo da Lava Jato, inclusive porque havia promessas exclusivas para eles, que muitas delas fui eu que dei. Entendeu? Muitas delas fui eu que dei. Quando eles queriam fazer uma coisa exclusiva para eles, alguma coisa, eles faziam com a mão do gato, me chamavam lá, me mostravam a coisa e a tarefa, entendeu? Porque eu tinha contato com muitos jornalistas, muitos, muitos políticos, tudo. Então, o vazamento, e como era aquela perseguição brutal em cima do PT e aquele método fascista, eu não sei se só fascista ou se nazista, de se usar propaganda como forma de aniquilar as pessoas que se colocam contra você. Eles usavam disso. E isso nada mais é do que a propaganda fascista, nazista. Certo? Eu faço, criminalizo todos, quem fala contra é o bem contra o mal. Não é isso? É essa coisa. Eu participei. Eu participei de tudo isso. Inclusive, inclusive, entendeu? Com tarefas de procurar os meus contatos políticos e tal, podres dos ministros Gilmar Mendes, primeiro da lista, segundo, Dias Toffoli, Terceiro, o... 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 O que... O doutor Lewandowski, que se aposentou. Esses três, como combatiam eles, tudo e tal, eles queriam que eu tentasse achar alguma coisa, veja, tarefa minha, falar com amigos isso daqui, quais eram os podres que tinham dessa gente para eles vazarem isso daí da imprensa e para colocá-los nas cordas. Entendeu? Para que não começassem a tirar a cabeça de fora para querer contestá-los. É assim que fizeram. Isso daí, para mim, pelo que eu estudei da história, tudo, é método fascista e é método nazista. Entendeu? Então, se isso daí que eles fizeram... Eu estava vendo aí agora o Marco Antônio, dando a entrevista. Ele falou de ditadura, de passar isso a limpo, tudo. Sabe, eu acho que a ditadura deveria ser passada a limpo. Isso daí da história. Eu participei disso também, dessa parte da ditadura. Mas, eu acredito, a ditadura fez um mal terrível para o Brasil durante anos. Tudo bem, eu sei disso. Mas, o que a Lava Jato fez, entendeu? A ditadura fez com as pessoas, fez na política, de domínio, tudo. Não, mas a Lava Jato, não. A Lava Jato prejudicou milhões de pessoas, prejudicou famílias, colocou inocentes na cadeia, gente que se matou. Isso vai ficar impune? Isso tem que passar, a história tem que ser passada ali. Eu tenho os meus autos, eu estou falando para todo mundo que nos ouve aqui agora e quero dar uma explicação definitiva agora que eu posso falar. Muitos falam assim, por que você apareceu, eu sou agora? É, porque você está cuidando da tua pele. Claro! E antes você poderia não estar, se isso não viesse à tona, se isso aí não explodisse e você conseguisse falar, isso poderia estar quieto até agora. Eu vou afirmar isso aqui para você, Joaquim. Vou afirmar para todos que estão nos assistindo. Essas pessoas têm razão. o que é que eu vou fazer? Eu vou querer ser o herói morto? Diante de falar coisas, prejudicar a minha família, eu brigava, eu tinha que ficar solto, eu tinha filho... Tony, Tony está aqui, olha, não sei a conexão dele aqui, travou. Tony, se você quiser sair, entrar novamente, estiver me ouvindo, está indo muito bem a sua conexão, muito bem, só que, de repente, travou. então veja se você pode entrar e sair novamente. Ah, agora voltou. Tony, deu uma travou, também quando você estava falando da família. Eu vi, eu vi. Então veja, eu tinha família, Joaquim, tinha quatro filhos, eu tinha tudo isso e eles me botavam preso, sabe, e me colocavam, me colocavam sob pressão todo dia de falar o seguinte, ó, se você resistia a falar isso aqui, sobre isso aqui, eles vão te mandar para a penitenciária, eles vão te fazer isso, sabe, esses são os métodos. Sabe, então, os que perguntam, né, eu só falo agora, como eu falei para você em primeira mão, Joaquim, eu falei para você, quando eu tivesse o foro apropriado, foi o termo que eu usei, eu, 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 poderia escalar e começar a falar. Só não vou falar tudo de uma vez, porque muitas coisas aqui que eu tenho, algumas diligências ainda estão em segredo de justiça que estão andando, mas o que eu tenho do meu acordo de 2004, eu não tenho mais nada sobre sigilo, só que são 17 mil páginas para eu estudar e relembrar. Eu lendo aqui, eu caio de costa que eu fiz aquilo, entendeu? Eu estou lendo hoje, então, é difícil. Então, respondendo aos questionamentos, só estou trazendo agora porque eu tenho a chance de poder falar. Caso não tivesse essa chance, essas coisas estariam debaixo dos tapetes. E o responsável por isso, Joaquim, chama-se Dr. Apio. se ele não pega aquele esqueleto da Gabriela Hart, entendeu? E põe isso e manda para o STF e ela passando por cima atropelando tudo para isso não vir à tona, entendeu? Jamais viria. Como outra coisa que eu vou fazer aqui, uma denúncia que você já fez, Joaquim, para você cobrar. Sabe, tem um caso, tem um caso que é, particularmente, eu estou achando que está dormindo na mesma gaveta que dormiu o meu por dois anos e você já denunciou isso daqui, né? Isso daqui não aparece. É uma coisa gravíssima. É um depoimento terrível, bomba, sabe? Mas eu não vi isso ainda, sabe? Vir à tona e tal, que é esse caso que você mesmo falou do delegado Fantom. Aqui, ó. Isso. Esse caso. Joaquim, você tem que cobrar isso daqui, entendeu? Eu acho que está dormindo na mesma gaveta da juíza da Gabriela Hart, que ainda está no lugar do doutorápio. Eu não entendo isso ainda. Nós temos a República de Curitiba, ainda, nós temos um representante aqui que pode estar obstruindo de maneira párpara a justiça, entendeu? Não dando andamento nessas coisas que estão aí. Então, eu vejo isso daqui parado. Eu estava lendo hoje minhas coisas aqui, hora que eu dei de cara com isso daqui. até porque eu vi numa entrevista sua você falando sobre isso. Entendeu? Então, veja. O doutor Fantô foi quem enfrentou a Lava Jato com a Polícia Federal e foi perseguido por isso, severamente. Isso, isso. Acabou no hospital, vários processos. Foi um assédio contra ele para que ele justamente não fosse dependente. Exato. Iam na casa dele. Exatamente. Então, isso. Eu sei que fizeram isso com você também porque você postou hoje de ir na portaria, de pegar todos aqueles que visitaram você, tentar constranger isso que fizeram recentemente. Aquilo, Joaquim, tem um detalhe importantíssimo que eu vou revelar a você aqui em primeira mão. Aquilo, você viu a data. Eu mandei aquele documento, postei aquele documento porque todos vissem a data. Setembro. É a hora que eles estavam tentando e me chantageando de todas as maneiras conseguir a gravação. Sim. Ok? Eles já sabiam que estava a gravação comigo, eles queriam prova emprestada do Gareco. Eu não dei porque eu não confiava neles, principalmente do Deltan e do Carlos Fernando. Entendeu? Então, eu resisti. O que eles fizeram? Eles mandaram aquilo lá. Eles deram cinco dias, aquele negócio, mas eles não deram cinco dias. Sabe por quê? O Deltan colocou, que era o ponta de lança dele que estava no caso de pegar as coisas do Beto Rich. O Deltan colocou o Diogo Castor para ficar me pressionando e ele falou para mim, Tony, é o seguinte, isso daí, eu nem queria assinar isso daí, sabe, de pegar, mandar ver o teu escritório. Eu falei, não, eu sei o que vocês estão querendo, o Diogo, entendeu? Até porque eu estou perguntando agora para você, vou perguntar, eu estou sendo investigado? Isso é um procedimento legal? Entendeu? Porque eu não sabia que eles tinham mandado lá. Ele que me alertou, foi mandado agora, aí eu fui atrás e fui procurar, porque eles botaram sigilo, tudo. Aí ele me falou, a gente não quer ir para cima de você, entendeu? Porque se a gente encontrar alguém em você, dificultar para entregar isso daí, nós vamos fazer busca e apreensão dos seus endereços. Está entendendo? Ela é uma ameaça. Então, veja, aí está, é o endereço do escritório, é a data, veja, eu sou, como eu falo, que eu era prisioneiro deles desde 2004 até hoje, com a Gabriela Hart, naquele processo, tudo, está aí, a prova que ainda eles estavam, entendeu? Com a faca no meu pescoço, tentando fazer alguma coisa que me colocassem num processo para eu fazer um novo acordo, para eu ficar na mão deles, dando informação para eles por mais 10 anos. É isso, Joaquim, esse que era o método deles. Eles tentaram, se eu desse aquela prova emprestada, eles iam me fazer fazer o acordo lá, entendeu? Porque lá eu não teria a imunidade de ter produzido contra mim. Era esse o intento deles. Só como eu estudei, durante todos os anos, eu estudei direito penal, entendeu? Então, de noite, eu estudava para entender o dia que eu poderia fazer isso daqui, o que eu estou fazendo com você, essa gente queria isso. Eles queriam eu para um outro acordo, com eles, entendeu? com eles, aonde que eles de novo me fariam assumir culpa de alguma coisa para me tratar como criminoso. Essa foi a intenção desse pedido em 2018. Essa é mais uma prova cabal. Veja, todos assinaram, todos os procuradores da Lava Jato assinaram ali, Joaquim, você viu, não viu? Que tem assinatura de todos, todos assinaram. Quando começa a ter um... É isso mesmo. Isso, isso. ele era o chefe, né? o que acontece... Não, o chefe era o chefe idealizador de tudo, o Maquiabérico era o Carlos Fernando. Entendeu? O Deltan, né? Era o bobo da corte deles que gostava de aparecer, era um alpinista jurídico e social, adorava aparecer. E o Diogo, coitado, era um menino de 24 anos quando eu conheci ele, 26 anos, uma coisa, 26, 27. O Deltan também eu conheci ele com 24 anos, ele era surfista, sufrava junto com o filho meu. E eu conheci... E o outro é o Diogo, né? Que o Deltan e o Carlos Fernando manipularam para botar, para pegar as coisas do Beto Richa quando eles queriam sair fora daquela história de que eles estavam sendo, perseguindo pessoas só do PT e da esquerda. Então, botaram o Beto Richa de boia e piranha para entregar alguém para a mídia ficar tranquilo que eles estavam falando com todos e continuar a narrativa deles. Então, esse caso aí, entendeu? Foi justamente... É mais uma prova do que eu venho falando, agora vou poder falar, e está tudo nos autos. Isso não estava nos autos. Isso daí eu tenho porque eles me avisaram, entendeu? E essa cópia que eu tenho, essa cópia que eu tenho que me deu para eu saber que era quem mandou para mim foi justamente o Diogo Castor, entendeu? Para eu saber que estava no prédio. Eles não queriam, eles tinham pressa, eles não podiam esperar cinco dias para fazer aquilo. Era um método para intimidar você, era para intimidar, olha o que nós estamos fazendo, é isso. Podemos entrar com a busca e a apreensão na sua casa. É aquele método que eles usaram desde 2005. Então, só para lembrar, o que eu vi é que o Ministério Público hoje tem uma excrescência que está fora de qualquer regra. Ele abre um procedimento de investigação criminal que se chama PIC. Sim. E aquilo que você me mandou é um PIC que eles abriram e esse PIC pode ficar em sigilo que você nem sabe que está sendo investigado. Em 100 anos, o Moro atuava o seguinte, eu vi outro dia uma pessoa falando e eu até não recordo quem, mas eu falei naquele dia e foi meio uma passã. Então, veja, eu falei isso para você no primeiro dia. Ele fazia o seguinte, o processo de acordo, veja bem, o processo de acordo tinha a capa, certo? Nessa capa era o que não estava todo, quem pedisse acesso, advogado, tal, 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 de réus, de qualquer coisa era o que ele dava acesso, tá ok? O que estava sob o segredo ele não dava, tudo bem. Porém, todavia, ele tinha a contracapa que não aparecia em lugar nenhum onde ele jogava essas coisas aí. Essa contracapa ficaria sob sigilo durante 100 anos, 30 anos, tudo bem, como aconteceu e aconteceu com a gravação da festa da cueca. nunca apareceu nos autos, como nunca apareceu em lugar nenhum no depoimento da gravação que eu fiz com o Bertoldo, que depois apareceu de um jeito, mas não apareceu investigação nenhuma, com o filho do ministro do STJ que depois condenava o Luna em todos os lugares. Não estou gostando do nome, não estou gostando do nada, porque é uma coisa antiga, mas está nos autos. Eu tenho tudo aqui. perfeito. Inclusive, eles... Eu quero começar, desculpa, eu vou perguntar, porque você tem muita, muita informação. Desde sexta-feira, você tem ido para o embate mais duro, desafiou o Moro para um debate, ele, no primeiro momento, parece que quis se enfrentar, depois ele amarelou, ele saiu. Não, não quis me enfrentar, perdão, ele foi numa entrevista, foi falar, foi querer me desconstruir, falando de coisas que na época ele fez a prisão dele, ele botou na boca de um policial, depois o Januário Paludo me pediu num e-mail que ele queria prender esse cara, porque esse cara me contou que ele teve que inventar uma narrativa que eles me pegaram numa casinha de boneca, para tentar fazer... Eu tinha ouvido isso em Curitiba, é isso mesmo, eu tinha ouvido em Curitiba, eles espalhavam isso. E não, não, é isso que eles tentaram, achando que isso aí ia me constranger na época, sabe como se isso aí fosse uma coisa, uma maneira de virar chacota, é assim que eles fizeram, a chacota que eles tentam fazer comigo naquela época, eu estava risada, porque eu sei... isso é mentira? Eles criaram essa narrativa para constranger você? Porque é natural que no momento desse... O policial federal, depois, depois, que eu saí e estava trabalhando para o Moro, ele sabia e tal, tudo bem, junto com o delegado, me falaram que o Moro, junto com o Carlos Fernando, pediram para procurar a imprensa e para fazer uma chacota, porque eu dei um banho neles, entendeu? Eu sabia que eles estavam aprontando e que qualquer hora ia acontecer aquilo lá, né? E eu sabia que tinha alguns pontos cegos lá, a hora que eles entraram para fazer, eu deixei eles entrar, mas já estava prevenido. E fui para o lugar que eu levei o telefone e comecei a contatar os meus advogados e chamar a gente para filmar aquilo lá, entendeu? E eles não conseguiram me achar durante três horas, eles não me acharam, eles ficaram loucos da vida. E aí, eles estavam com televisão, com tudo que ele fazia, tudo na frente da minha casa, entendeu? E demoraram quatro horas para sair de lá e os caras não esperaram. Eles ficaram loucos porque não tinham registro, entendeu? E eles achavam que eu já não estava mais lá, eles não sabiam, até que chegou o meu advogado e eu espontaneamente me entreguei, entendeu? Mas eu já tinha feito e tinha desmobilizado toda aquela gente lá que tinha ido para a Polícia Federal. Aí, o Moro e o Carlos Fernando pediram para o Policial Federal falar uma imprensa lá como que foi a prisão, tal, tal, ele que era a pessoa e ele falou, não, nós pegamos ele e tal e ele estava escondido numa casinha de boneca. Se eu tivesse uma casinha de boneca, estava na cara, era aberta, entendeu? Eles colocaram aquilo, aquilo de ódio para tentar fazer chacota no baile que eu dei neles e não dei o show que eles precisavam. Então, eles criaram um showzinho particular, entendeu? Entendi. E achando que isso daí ia me constranger. Até isso era mentira. Nossa, até isso era mentira. E me conta uma coisa, você estava onde no caso? Como é que você, você que se apresentou, eles não te prenderam. Não, veja, eu estava no mesmo prédio, só que tinha, ali no prédio tinha câmeras, tinha todo lugar, né? Mas tinha um ponto cego, tinha um ponto cego e tinha um portão ali que saía pelo lado do fundo, né? E eles não sabiam. Eu fiquei do lado de fora, né? Eu fiquei do lado de fora desse portão. Se eu quiser fugir, eu tinha fugido. A hora que eu falei tudo, que eu atrasei, vi tudo que eu tinha, até a hora que eu consegui acordar o meu primeiro advogado, que acordou às sete e meia da manhã, aquele era às seis horas da manhã, eu fiquei quieto, tentando ver, não tinha WhatsApp, era SMS, eu não queria usar SMS porque eles estavam me usando, entendeu? Então, eu queria, eles estavam me grampiando, então, o que eu tinha? Eu tinha que falar com o advogado e a hora que eu conseguisse falar com o advogado, eles, e tem mais, eles podiam estar me gravando, mas naquele momento, até chegar a gravação para eles, até chegar tudo isso, eu já poderia ter falado com o advogado tudo, mas o que eu queria fazer era, eu estava preparado para aquilo, eu tinha saída preparada, eu já fazia, o quê? Seis meses que o meu advogado já tinha alertado, tudo, e o Fábio Rosa, que eles poderiam fazer isso a qualquer hora, então, eu tinha o plano, a hora que eles bateram na porta, eu fiz meu filho retardar eles e o meu plano eu segui certinho, saí, as câmeras, eu não consegui ver o registro para onde eu tinha ido, eles ficaram perdidos durante quatro horas lá, mas eu fiz isso só para dar o baile neles, para acabar com o circo que eles tinham montado na porta da minha casa, entendeu? Aí o circo foi todo para a Polícia Federal, foi isso que eu fiz, entendeu? Aí me entreguei, a hora que o advogado chegou eu me entreguei. E aí eles fizeram essa chacota que eles quiseram, que ele não vai ser para que ele foi para uma casinha de boneca, que é casa de criança, não sei se você tem filha, mas a casa de boneca é a casa que criança brinca, menina brinca em geral, não é isso? Menina, menino, era uma casinha aberta, se eu tivesse lá eles me pegavam na rola, é do lado, entendeu? Estava ali, era só entrar e pegar, não, tinha uma porta atrás dos arbustos que tinha uma trepadeira no muro inteiro, que tinha uma porta de emergência lá, tal do muro, o muro é um muro de cinco metros de altura, é uma porta de emergência que fica atrás, e naquela parte do prédio tinha ponto seco, eu prolejei tudo aquilo seis meses atrás, e fui para aquele local, eles não me viram, na câmera, que eles foram pegar a câmera para ver onde eu poderia ter ido, eles não me viram, entendeu? eles não me viram, enquanto meu filho entretia eles para abrir a porta, eu peguei e fiz todo o caminho que já estava programado, e fui para fora do prédio, não fugi, poderia ter pego um táxi, ali tinha um ponto de táxi do lado, pegava o táxi e ia embora, não, fiquei ali, esperei acabar o circo, a hora que acabou o circo, entrei, entendeu? Junto com o advogado, e falei, ó, estou aqui, nasce, ficar mirado, porque o muro estava cobrando eles, o Deltan, o mundo, o Deltan não, o Deltan não estava ainda, quem estava cobrando era o Carlos Fernandes e o Januário, cobrando eles, mas cadê? Onde está? Onde foi? entendeu? E não conseguia me achar, mas eu voltei. Eles faziam questão de espalhar isso, mas, o Doni, deixa eu falar. Isso aí, isso aí para mim, sabe? Não tem importância nenhuma. Claro, eu vou dizer uma coisa, esse era o método Moro, de como a imprensa toda já, ele disse, já tinha um show preparado, ele fazia isso, fez isso com o dono da Sandal, que eu entrevistei, ele fez isso também, ele tentava fazer, ele fez também coisas terríveis com o Bertoldo, e eu quero até falar com você, começar por aí, por conta de um tweet que você fez, daqui a pouco eu vou ler, o Superchat, tem várias pessoas enviando, Superchat, vocês podem enviar, que eu vou ler aqui, todos eles, tá? Agora, aqui, no dia 11, diz o seguinte, olha, hoje, porque depois que o Moro tentou desqualificar o Tony, o Tony chamou ele para a briga, essa que é a verdade, falou, olha, vamos debater, seriamente, vamos fazer a careação, o que você quiser, para acabar com essas mentiras, e o Moro, aí, ele amarelou, porque você mesmo escreveu sobre isso, e eu vi um tweet aqui, eu achei muito sério, porque diz aqui, olha, olha aqui, diz assim, hoje encerro o caso Moro, isso dia 11, postou o Tony Garcia, hoje encerro o caso Moro, o caso Moro versus Bertoldo, que foi a causa da minha prisão em 2004, expus os detalhes sórdidos dessa trama, restou apenas um episódio gravíssimo, que levarei oportunamente à justiça, a partir de amanhã, apresentarei novos capítulos da Súcia Curitibana, e ali, olha, e eu pergunto para você o seguinte, você fala também de gravação, o Bertoldo acabou preso, por conta dessa gravação, essa gravação que foi do Moro, só teve uma gravação, gravaram o Moro, o Bertoldo foi preso, condenado por essa gravação, ele ficou preso, essa gravação era do Moro, ali liga, quem é que defendeu o Moro, quem é que moveu a ação contra o Bertoldo, Carlos Fernando, ele entrou para acusar o Bertoldo, como assistente de acusação, entrou Rosângela Moro, Carlos Zucoloto, e aí o Moro, num primeiro momento, começou a ação contra o Bertoldo, daí ele saiu, entrou outro, então, esta gravação, que eu mostraria comentários, que não se tornaram públicos, do Moro, mas inclusive de violação de sigilo, com o Zucoloto, ele contando de processos, que ele não poderia contar, para o Zucoloto, essa gravação chegou a ser entregue, pelo próprio Bertoldo, para o jornalista da TV Globo, Sando Dalpículo, também foi entregue, para uma repórter, da Rádio Bandeirantes, que era Denise, eu esqueci o sobrenome dela, eu falo isso, porque eu os procurei, e eles não publicaram, porque a emissora não quis publicar, a empresa, porque considerava que, não quiseram publicar, que era, mas naquela época se publicava muito, muitas interceptações, e não quiseram publicar essa interceptação, o Bertoldo deu entrevista, dizendo, inclusive, quando ele entregou essa mídia, ele dizia, olha, aqui mostra, aqui mostra, que o Moro está, conscientemente ou não, promovendo uma, foi isso que o Bertoldo fala, na entrevista, um monopólio do câmbio, ele quer dizer que o Iussep estava ficando com esse monopólio, que os outros tinham sido afastados, ele não anda muito claro nisso, mas ele dá essa entrevista para a rádio, a entrevista foi publicada, por causa disso, o editor-chefe foi chamado pelo Moro, e o Moro o intimidou, porque disse que ele não podia publicar a entrevista com o Bertoldo, ele falou, nós não publicamos a fita, mas nós publicamos a entrevista, essa é a liberdade de expressão, mas ele me deu a entrevista, o que era o editor-chefe, falando, olha, eu me senti muito intimidado, um juiz federal me chama e eu vou até o gabinete dele e ele disse que eu não podia ter feito isso, eu fiquei com muito medo naquela ocasião, mas a pergunta que eu faço, qual é o seu envolvimento nesse caso que levou o Bertoldo à prisão e pelo que você diz, o Bertoldo não tinha culpa por aquele episódio, por favor, fale tudo agora sobre isso, porque isso é grave. eu te prometi, até porque você foi o primeiro, quando eu falasse, era para você que eu iria falar, quando eu pudesse falar, ok? então, agora falo para todo o país, falo para todos os tribunais, falo para todos, sem medo de errar, entendeu? o Bertoldo não gravou o Sérgio Moro, isso foi forjado pelo Moro, pelo Carlos Fernando, isso não existiu, essa gravação, quem gravou, eu vou falar agora, a pessoa que está sendo investigada e depois vou adentrar esse capítulo, quem gravou na época, o Sérgio Moro, quem mandou gravar, e eu sabia disso, porque ele falava, entendeu? e era meu amigo, foi o José Jamino, e passava o conteúdo das gravações para o Bertoldo, e para mais uma pessoa, que será a minha testemunha na justiça, disso que foi forjado pelo Moro, o que ele quis fazer, me obrigando a chamar o Rolf, advogado do Sérgio Costa, foi para fazer o acordo com o Sérgio Costa, de imunidade, disso, tudo, inclusive, para o Sérgio Costa, corroborar com que eu, e uma outra testemunha, que eu não posso falar ainda, eu acho que daqui a mais uns três dias, eu vou poder falar, e lhe vai falar em juízos, que foram chamados, entendeu? E nós narrássemos da maneira que eles queriam para poder, no começo, como você bem explicou aí, isso, o Carlos Fernando entrou, o Moro estava vendo, aí, como ele falou que era impedido, ele passou por um juiz, entendeu? Ele passou por um juiz, porém, todavia, entendeu? Já tinha todo o depoimento forjado, eu fui obrigado, obrigado a cometer falso testemunha, eu falei para você aquele dia, essa era uma página da minha história, que eu não queria morrer com isso, entendeu? De jeito nenhum na consciência, antes de morrer, eu queria fazer justiça, o Bertoldo não é meu amigo, o Bertoldo me fez um monte de coisa errada, o Bertoldo sabe que me prejudicou, um monte de coisa, eu não vou defender ele, mas também não quero mal para mim, aconteceu, já aconteceu, já passou, mas nesse episódio, entendeu? Eu estou buscando e vou provar como que foi feita, como foi feito o depoimento, o meu, ou do Sérgio Costa, que indicou uma pessoa que seria supostamente contratante pelo Bertoldo, o Sérgio Costa, falou que, quem pagou aquilo foi o Bertoldo, entendeu? Se criou um cenário, um cenário, o famoso batom na cueca, não tinha como o Bertoldo escapar da condenação, era o museu, o cara que fez, era o outro, que eu não posso falar ainda, esse vai falar em juízo, e logo, entendeu? Assim que ele estiver liberto. nós forjamos isso em cima de uma ligação que o Bertoldo fez um dia para o telefone do meu filho, entendeu? me dizendo naquele dia que ele tinha sido avisado pelo Janene que eles, Carlos Fernando e Moro, numa conversa interceptada por ele, entendeu? que eles estavam armando para me prender naquela noite. Ele falou comigo, perdão, ele falou para o meu filho ligar no meu telefone, porém, ele não sabia que ele estava sendo grampeado. Naquela época, eu não tinha o WhatsApp. O meu filho foi em casa, ele falou para o meu filho não falar para o meu telefone, porque o meu telefone devia estar grampeado também, ele foi lá em casa. O meu filho me falou e o que acontece? Ele, ele chega o quê? Umas 11 horas da noite, o Bertolto chega lá em casa e faz com que a minha mulher com meus três filhos saiam de casa meia-noite, vá para a casa da mãe dela, entendeu? Porque ele falou, vocês vão ter constrangimento, está certo isso, está tudo bem, me tirou e me levou para a casa dele. Eu fiquei lá, era uma sexta-feira, ele falou que eles faziam vezes na sexta-feira para ter dificuldade de você conseguir habeas corpus. E ele me levou para a casa dele, eu fiquei o final de semana na casa dele, voltei no domingo para casa. Ok? Então, esse foi o fato que se deu, por isso estou falando nesse momento, o Bertolto foi condenado a oito anos e pouco por causa de falso testemunho meu, o Sérgio Costa e dessa outra terceira pessoa que vai ser que vai ser uma outra testemunha de outra coisa que nós forjamos com uma gravidade monstruosa que eu também hoje vou revelar aqui para você com exclusividade para todo o país. Então, eu encerrei por causa disso. O Tony, desculpa, para posicionar as pessoas, Roberto Bertolto é advogado, foi advogado do Tony Garcia. Roberto Bertolto é advogado experiente, conhecido com vários clientes lá no Paraná, tinha primeira linha, era também conselheiro de Itaipu e o Moro queria o que queria prender o Bertolto. O Bertolto tinha influência no Tribunal Regional Federal da Quarta Região onde o Moro estava buscando influência. Essa é a verdade. Então, tinha uma disputa. Também, o Moro queria também, de alguma maneira, atacar o PT e o José Dirceu. E o caminho era o Bertolto. Então, ele foi para cima do Bertolto. O Tony disse na última entrevista aqui que ele foi também obrigado a dar uma entrevista para a revista Veja para o jornalista Alexandre Ultramari com pontos combinados que era para atacar o PT e criar a narrativa do Mensalão de que o PT pagava o Mensalão do PMDB. Isso o Tony Garcia teve que fazer, dar uma entrevista para a Veja, para colocar de pé o Mensalão. É um dos pilares do Mensalão. Porque o Mensalão é uma farsa também, da forma como foi colocada uma farsa. Tinha caixa 2, tinha dinheiro de campanha, mas daquela forma foi colocada como uma farsa. E houve condenações sem provas. Então, o Bertoldo era um alvo para atingir alvos maiores e também o próprio Bertoldo, porque o Bertoldo tinha influência no PRF4. O Moro depois vai conquistar essa influência. Então, só colocar... E o que o Tony está revelando aqui é gravíssimo. Ele está dizendo que houve uma... É crime! É crime! Vocês estão entendendo o que ele está falando? A prova? Isso é prova. Ele tem o depoimento dele. Agora, eu preciso para você o seguinte, o que você disse exatamente nesse depoimento? por favor. E parabéns pela coragem de revelar, de falar de um caso tão, mas tão sensível e importante para a história do Brasil, que estava colocando de pé a história do Ben Salão. Esse daí é uma coisa que deu o start de tudo. Eu falei desse caso, por isso é tão emblemático, porque essa disputa que você fala que tinha o Bertoldo politicamente no TRF4, a disputa com o Moro e tal, sabe, era de consequência muito ruim para o Moro. O Moro perdia para o Bertoldo lá e eles perseguiam gente e tal, tudo bem. E eles me fizeram fazer esse tipo de ligação com o Bertoldo para poder ter uma condenação na mão do Bertoldo e tentar de qualquer jeito apertá-lo para conseguir várias outras coisas e chegar em outros desembargadores do TRF4. Amanhã ou depois eu vou colocar aqui o que eu fui obrigado a falar de outros dois desembargadores que eram desafetos do Moro e do Carlos Fernando, do Januário, de todos eles, do TRF4, que eu tenho depoimento deles que eu estava ali e nem lembrava, que esse desembargador perdeu o cargo. Ele foi afastado, condenado com coisas que eu tive que falar dentro dessas coisas do meu acordo esdrúxulo, ilegal, e eu tive que falar e eu estava vendo essa outra coisa que eu tenho que resgatar. eles queriam que eu falasse que eu tinha visto o desembargador receber dinheiro de um empresário aqui que eles prenderam depois, entendeu? Para deixar bingos abertos e que eu teria visto ele receber 100 mil na casa dele. Me forçaram no depoimento, entendeu? Eu não abri mão de falar a verdade, eu falei, eu falei que sabia da história, que falavam, não, eles paravam a gravação, aí tem até o Moro falando, não, então, reperguntando, como que é isso daqui? Aí já estava na minha boca a copia e cola que eu devia fazer, entendeu? Aí eu falava aquilo também, isso aqui está nos altos, entendeu? Está nos altos, por isso que eu falei, os altos, a hora que o STF, entendeu? A hora que o CNJ tiverem acesso aos meus altos, vai acontecer o que o doutor Aristides profetizou para mim em 2006, todos que participaram daquilo vão ser presos, porque, vejam bem a gravidade disso que eu vou te falar, Joaquim, veja bem, eles me prendem no dia, em novembro de 2004, por obstrução à justiça de um caso de 1991. Vamos lá, ok? Estou falando de 13 anos depois eu estou obstruindo a justiça, ok? Meu processo estava no STJ com o ministro Prevento quando o Leal foi afastado de lá. O Moro, com os mesmos modos operantes, depois eu vou mandar para você também com exclusividade, vou botar, amanhã eu vou ter acesso a isso, porque eu não tive tempo de me preparar para essa nossa entrevista, falamos tarde, eu vou te dar um documento onde ele oficia esse ministro do STJ que estava com o meu caso lá e fala que estava demorando muito para ele analisar aquilo e voltar que eu estava ameaçando as únicas testemunhas de morte e que a prova poderia se perder. Ele fez isso, o juiz, não é o Ministério Público, é o juiz que deveria ser o julgador, não, ele instruía o processo, essa é a outra prova dele. Ele fez o quê? Ele mandou para o ministro esse ofício e amanhã vou te entregar o documento provando mais uma, está tudo nos autos e o que aconteceu? O ministro reagiu mal, entendeu? O ministro reagiu mal da pressão que ele estava fazendo porque ele era magistrado, não era o Ministério Público para estar intercedendo daquela manhã e ainda com grave acusação que havia perigo e mora, porque a prova poderia se perder. posteriormente, quando tudo isso andou para frente e tal, eu processei a pessoa que falou que eu teria ameaçado de morte, entendeu? E essa pessoa em juízo, depois vou te mandar também, todo acordo e tal, ele falou que ele foi instruído a falar aquilo lá, que eu nunca ameacei ele, ele não tinha nada para falar aquilo. Nossa, armação de armação. Isso na justiça e tem o depoimento dessa pessoa que eu teria ameaçado de morte. Quem é a pessoa? Você conhece o nome da pessoa? Quem é? Agostinho de Souza. Ele era o administrador do consórcio Caribaldi. Olha só. Onde obrigaram ele a falar que eu era dono, onde obrigaram ele a dizer, e tem mais, ele foi influenciado, e eu também não vou citar o nome, porque ele me contou, ele foi levado lá, ele foi levado lá para fazer esse acerto com o Sérgio Moro, ele foi para fazer uma suposta delação, que justamente para chegar em mim, ele foi fazer através, veja, eu não vou revelar o nome ainda, juízo, eu vou. Agora, aqui eu não posso, porque é grave, a pessoa é atuante ainda, mas quem levou ele a fazer isso? E ele, Agostinho, falou para mim, é justamente uma pessoa que trabalhava com ele e que se tornou juiz federal amigo do Moro. que trabalhava com ele, Agostinho, ou trabalhava com o Moro? O Agostinho. Trabalhava com o Agostinho e que virou juiz. Virou juiz. A vice. E foi quem... Essa pessoa, essa pessoa que pegou o Agostinho que conhecia e levou lá para falar para ele que ele seria preso, entendeu? Se ele não fizesse nada, que ele não tinha culpa, que ele era uma pessoa que não tinha recurso, que não tinha nada, era laranja meu, isso daqui, tal, 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 e que ele seria preso com o outro. Aí o Agostinho pegou o outro e os dois foram lá e tiveram que falar que eu estava me assando antes de morte, por isso eles não poderiam me fazer e fizeram o acordo e faz junto. Esse foi o relato dessa pessoa, é um juiz hoje, federal, que naquela época trabalhava junto com o Agostinho e com a outra testemunha que ele levava. foi procurado por esse juiz a mando do Moro para oferecer a mesma coisa que o Moro ofereceu para mim para trazer o Sérgio Costa. Modos operantes igual. Eles estavam colocando de pé uma acusação contra você, forjando depoimentos. O Agostinho falou isso em juízo em algum local ou só para você? Você tem esse acusamento? Falou em juízo, fez a delação, eles deram perdão para ele. Não, não, o Agostinho com a armação que ele foi procurado, envolvem só no juiz. Isso, isso, o Agostinho falou para mim, entendeu? Quando eu processei ele. Mas ele confessou, ele contou. Confessou. Olha só, eles estavam construindo, olha o paralelo que você vê depois com a história da Petrobras. você vai montando um caso, forçando pessoas a fazerem a delação. Tony, mas eu preciso saber mais detalhes sobre exatamente o que você falou, como que você foi pressionado, forçado a fazer esse testemunho contra o Verdoldo, que veja bem, ele estava fazendo testemunho contra o advogado dele. Olha bem, contra o advogado dele. Eles me obrigaram, no dia, eu recebi o recado na carceragem da Polícia Federal. eu recebi o recado do seguinte, de um agente federal deles, que estava junto na minha prisão, que, vou te falar um negócio, isso era umas quatro e meia da tarde, eu tenho um recado para você, o Capa Preta, é assim que eu ouvi, o Capa Preta falou que se você não destituir os seus dois advogados, que eram o o Bertoldo e o Michel Saliba, que é o outro que sofreu uma injustiça enorme de perseguição, porque ele era presidente da seccional da OAB aqui em Curitiba, e ele, o Moro, e eles não queriam perder só o Bertoldo, que não era conhecido, eles precisavam pegar alguém que tivesse notoriedade, uma pessoa, da OAB, da OAB, que era o presidente da seccional de Curitiba, eles precisavam fazer dele o vilão também aqui para dar notoriedade no caso do Bertoldo, torturaram o Michel do mesmo jeito, tudo isso daí, sabe? Mas aí o o agente federal virou para mim e falou assim, o Capa Preta falou, se você não destituir os seus advogados hoje, entendeu? eles vão te transferir para a penitenciária amanhã, eles vão te tirar daqui. Aí eu falei, eu disse, tipo, que eu vou ficar sem advogado? Ele falou assim, cara, eu estou falando, fala que eu tenho advogado, entendeu? Aí eu falei, eu estou incomunicável, então você pode ligar para ele, claro. Ligou para ele, apareceu o meu advogado lá. E aí, meu advogado, doutor Carlos Alberto Farracha de Castro, ele não era criminal, ele falou para mim que era uma situação que ele não estava entendendo que aquilo era uma coisa totalmente teratológica, né? Ele não entendia aquilo, mas como ele não sabia como agir, que ele teria que procurar alguém. E se ele estava me falando aquilo, entendeu? Desse método, poderia ser um perigo que eles me transferissem e eu poder falar. Queria contatar, se eu autorizar, ele contatar um amigo dele, advogado, para levar, falar comigo no final do dia. eu falei, uai, quem você quiser, eu também não conheço nenhum, porque então, para desmistificar outra coisa, Joaquim, eu vou contar esse episódio para desmistificar outra coisa. Eu só tive na minha vida, como falaram, ficha corrida, pode investigar, por isso não ficou tranquilo assim para falar, eu só tive um processo na minha vida. Eu moro, e toda a imprensa, ele passava que eu tinha 21 processos, que eu tinha uma ficha corrida, só que ele omitia que 20, eu era autor, certo? Eu só tinha esse daí. É assim que eles faziam, esse engrave publicamente na empresa, tudo bem. Aí o que acontece? Isso. Aparece no final do dia, seis e meia da tarde, aparece junto com, eu não conhecia, eles eram amigos, quem ele levou lá, o Farracho, ele levou o Figueiredo Bastos e o sócio dele, que é o Gustavo Flores. Os dois, não conheci eles, eu conheci eles lá. Eles não tinham acesso ao meu processo, tudo bem, gostei para eles, e falei, isso daqui que eles estão me acusando, entendeu? Eu não preciso de advogado, porque isso daqui, eu provo para eles em dois dias. Eu tenho tudo aqui, o Gustavo falou que eu sou organização criminosa, eles estão falando com isso daqui e tal, e tinham algumas coisas ali que eles botaram na capa do processo de umas gravações minhas, entendeu? Que poderiam me implicar familiarmente, não vou falar o que é, mas aquilo, um tipo de chantagem, certo? Uma coisa que poderia me implicar, tipo, como se eu tivesse alguma coisa fora de casamento, essas coisas assim, entendeu? Então, aquilo é um instrumento de tortura psicológica, ali, a intimidade, tá? Isso eu tenho, isso também para apresentar. Isso é método de bandido, de organização criminosa. Bandido. Aí o que acontece? Ele leu, ele leu lá, e viu e falou, tá, isso daqui você tem como colocar isso aqui no papel, o que que você tem? Eu falei, não, eu faço no joelho aqui agora para você, entendeu? Eu não quero advogado, leva para o juiz e fala, se ele achar alguma coisa, eu coloco tudo isso daqui para ele. É isso, né? Fazer o acordo? Eu coloco tudo para ele. Tudo. Dou autorização para entrar, tudo isso aqui que ele falou, já, agora, você pode levar lá e entrega para ele. Eu preciso de cinco minutos para fazer isso daqui. Ele pegou e falou assim, não, eu queria que você, então, desse bem, você visse tudo e, para a gente poder começar a trabalhar. Só que, entendeu? você está me falando que você faz acordo. Eu falei, imediatamente, eu abro tudo porque ele está aqui, não tem problema nenhum, não tem que delatar ninguém, não tem que fazer nada, nem existia isso naquela época. Não tenho nada, eu só tenho que apresentar a prova do que eles estão falando aqui, eu tenho a contra-prova e está tudo resolvido. Então, tá bom, eu vou levar esse assunto para casa, entendeu? e vou ver o que acontece e venho falar com você na segunda-feira, tá ok? Falei, tá ótimo. Então, bom, estudou segunda-feira, apareceu ele para a racha lá e falaram o seguinte, você não precisa me contratar agora, só assina a procuração para poder requisitar a tua audiência e dizendo que você quer colaborar com a justiça. Você já fez o que eles mandaram, tirou o Bertoldo, tirou o Salivo. Falei, já fiz, o Tuco teve que destituir, amigo deles, eu vou fazer o que? Eles estiveram aqui comigo, mas eu tive que fazer. Ele pegou e falou, ele, Figueiredo falou, me fez bem, né? Aí tem uma briga interna lá e depois nós falamos, entendeu? Eu falei, tá, mas, então eu vou tentar já com essa procuração hoje para a gente falar que você quer colaborar e vou tentar a audiência. Passei para ele, escrito, ele conseguiu no outro dia, na terça, na quarta, eu já fui falar com o Sérgio Moro e a primeira pergunta que ele fez para mim quando eu cheguei lá é, o senhor sabe porque o senhor está aqui? Eu falei, não, gostaria de saber. Ele falou, por causa dos seus defensores. Eu falei, esses aqui? Ele falou, não os outros. Entendeu? Falei, ah, e por que eles não estão aqui? Ah, cada coisa no seu tempo. Entendeu? E assim, começou o processo de inquisição. Ok? E foi aí que começou. Então, como eu falo para você, como eles fizeram, como eles fizeram com muita gente, muita gente que se, a partir de agora, eu sei que tem muita gente que quer falar na justiça, eu sei de muita gente, se eles não tivessem aqui pendurado na Guantánamo, aqui de Curitiba, eles estariam, eles estariam indo lá e apresentando prova do que eles tiveram que fazer, essas tarefas que eles tiveram que fazer. E agora, Joaquim, eu preciso te falar o mais importante disso tudo, aonde é o crime disso tudo. Crime é onde que eu vou provar. Veja bem, isso é o mais importante, eu quero que todos prestem atenção, principalmente as pessoas ligadas do judiciário. Eu estou vendo que a OAB está calada. Eu conclamo vocês a entrarem, eu abro para vocês o meu processo inteiro. Se ali tiver alguma coisa que eu esteja mentindo, que pode me jogar numa masmorra e jogar a chave fora. Eu estou tendo a oportunidade depois de 20 anos de trazer a verdade, de passar limpo essa parte de infeliz da nossa história. Eu estou fazendo isso nesse momento, não estou querendo proteger ninguém, mas também não quero deixar que inocentes paguem e não interessa se eu gosto ou não do Lula. Se eu tiver que falar e se eu estiver ajudando, tudo bem, que faça bom proveito se ajudar o Lula, se ajudar o Eduardo, o Bertondo. Eu não preciso gostar de ninguém. Eu vou falar a verdade, a verdade está nos altos, está do meu lado. Se eu tivesse a imprensa, se eu tivesse o que eles tiveram para forjar a prova, entendeu? Se eu tivesse do meu lado para apresentar as provas históricas de que eu fui um agente infiltrado deles por anos, entendeu? Que nada tem, e isso é a revelação que eu vou te fazer agora, Joaquim. Sabe? Eu fui preso, como eu estava te falando, para uma coisa do consórcio Caribaldi. Quando, esse dia que eu fui, na primeira audiência que eu falei que eu falaria tudo, o acordo, eles me propuseram o acordo em cima do que ele havia me prendido, consórcio Caribaldi. Entendeu? Eu não acertei. Eles queriam que eu assumisse a culpa de uma coisa que não era minha. Entendeu? Eu falei, não, em cima desse daí eu não faço e vou discutir na justiça. Então, desse eu não faço. Ah, mas então não dá para fazer. Falou o Carlos Fernando. Eu falei, então eu não posso fazer nada. Se eu tiver que assumir a culpa, não. mas eu quero abrir tudo, eu quero que vocês entrem lá dentro da falência e vejam se eu tenho alguma participação disso. Eu já falei que eu tinha empresas que trabalhavam com eles, tudo bem. Mas isso eu não faço. Aí o Figueiredo sugeriu, bom, só tinha duas coisas lá que eles estavam me acusando. Aí ele pegou uma periférica de uma sonegaçãozinha, acho que de cem mil reais de uma empresa que eu importei dois carros, três carros. Entendeu? Ele falou assim, vamos fazer o acordo em cima dessa empresa aqui, Chelsea Eldorado. Entendeu? Porque eu não tinha nem ideia do que estava ali. Eu falei, então tá bom. E como eles queriam tanto a minha colaboração, eu não estava entendendo até aquele momento como é que eu poderia ter sido preso por uma coisa, faria o acordo de outra coisa, aonde que eu teria que assumir pagar alguma coisa do que eu fui preso. Entendeu? E ser, e falar sobre trinta e duas pessoas, entendeu? Pré-escolhidas por ele que não se comunicam com nenhum dos processos, Joaquim. Esse é o crime. O doutor, o doutor Aristides Junqueira falou pra mim que nunca tinha visto aquilo na vida. Como é que eles poderiam? E mais, passou um tempo, ainda eu estava trabalhando com eles lá direto, lá na, aqui no MPF, junto com o Carlos e o Januar, o Carlos Fernando falou pra mim uma coisa que eu não sabia. E depois todo mundo vai poder ver. eu fiz um acordo com o Ministério Público que estava comigo. O Januar Paulo, o Carlos Fernando e o doutor Vladimir A. Tá ok? O Carlos Fernando fala pra mim o quê? Uns sete, oito meses depois que eu estava ali. Aí já estavam os íntimos, entendeu? Até pra forjar outra prova junto com eles. Aí ele pega e fala pra mim você sabia que eu não assinei o teu acordo? Eu falei, como assim? Você ficou lá comigo vinte dias pegando depoimento e tal, você não assinou o acordo? Não estou entendendo. Por que você não assinou? Ele falou, não, porque eu achei muito liberal. Eu falei, liberal o quê? Esse negócio, você foi preso por uma coisa e faz um acordo de uma coisa periférica, vai ensarcer a coisa lá e tal, isso pra mim não cheira bem. Por isso eu não assinei. Eu falei, eu não sabia. Ele falou assim, mas então você pode ver lá e confirmar. eu fui conferir com os advogados, realmente ele não assinou o acordo, porque ele achava ilegal. E falou, isso na minha cara. Nossa, o Tony, deixa eu mandar uma coisa pra gente fechar essa história do depoimento que é crime, de falso testemunho. quando é que chegaram pra você e disseram, você tem que dizer isto e você sabendo que não era verdade e disse, não só você, Sérgio Costa, que era o teu advogado, dessa terceira pessoa cujo nome você não quer revelar. Fale como é que, por favor, como é que isso foi mandado a você, como é que você participou disso. Você tinha 32 pessoas que você deveria implicar e não tinha nada a ver com a sua prisão. Não, implicado em coisas diversas, banestado, nossa, o governo do Jaime Lerner, tudo. Você era conhecido. Eu vou apresentar isso, eu vou apresentar isso. Eu tenho as minhas tarefas. Agora, qual é essa do Betoldo? Você pode falar? Porque a gente fecha esse quadro. O Sérgio Moro, o Sérgio Moro, quando me chamou lá e aí eles conseguiram, que ele me deu o Sérgio Moro me chamou lá e me deu o diário oficial aonde constava lá o nome do Januário Paludo e do Carlos Fernando indo para o Chile para ouvir o sócio do Betoldo, o Sérgio Costa. Ele me deu aquilo para eu levar para o Betoldo, sabe? Numa gravação que deve estar dentro dos autos, que eu falasse para o Betoldo que ele teria imunidade em tudo, inclusive com a justiça estadual que estava processando o Betoldo por tortura, alguma coisa assim, que eles fariam um acerto e ele teria imunidade a troco da gravação da festa da cueca. Ele mandou eu fazer isso ao Betoldo, oferecer isso para ele, imunidade. Essa gravação deve estar nos autos, eu só não consegui chegar a ela ainda, porque eu fiz levando o Betoldo para o aeroporto e ele mesmo pode falar que ele xingou o Moro e não fez. Aí, após após esse, passar isso daí, o Betoldo não veio tudo, o Sérgio Costa fez o acordo e o Moro me chamou lá e falou, olha, então o senhor tem agora que fazer o depoimento lá falando do grampo que o Sérgio Bertoldo fez comigo. Eu peguei e falei, tá, mas eu vou falar, vou falar que ele ligou para o meu filho, como está aí, né, não, nós já mandamos ver a veracidade da sua informação, realmente ele ligou aquele dia, dez e tanto, mandamos quebrar o Sérgio do telefone do seu filho, tal, tá nos autos, inclusive, tá nos autos, isso lá eu vi hoje, também nem sabia disso. Então tem muita coisa que eu não vi, são 17 mil páginas, tem coisa que nem eu lembrava. Aí ele pega e fala para que aquilo foi confirmado o que eu tinha dito, então que eu só deveria fazer que o Bertoldo passou aquilo e que ele grampeava ele. Eu peguei e falei, mas não foi, não foi ele, que grampeou, entendeu? Foi um deputado e o deputado tinha foro, né, aí ele pegou e falou assim, não, 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 isso não foi deputado, entendeu? Eu falei assim, tá, o que que eu faço? Não, aí tem todas as provas, você só tem que afirmar que ele falou que estava me grampeando, entendeu? E ele, e você falando isso, as outras testemunhas vão falar, ele já tinha a promessa do Sérgio Costa em fazer isso, ok? Então, ele determinou, então, que eu fizesse o depoimento e que eu falasse que o Bertoldo me passou a gravação, coisa que ele tinha grampeado, e fez isso com o Sérgio Costa e fez isso com uma outra pessoa que essa pessoa vai ser a mais importante que vai corroborar com tudo que eu estava fazendo porque é o outro que estava com a faca no pescoço e foi obrigado a fazer o mesmo falso testemunho. E essa pessoa sabe que era o Janene que mandava gravar. O pessoal depoupou o Janene porque ele poderia perder o caso. O que nós estamos ouvindo agora é um juiz forjando o depoimento. Isso não é algo funcional que você pune pelo Conselho Nacional de Justiça, é um crime. É o juiz fazendo é um crime com três pessoas. Isso tem que ser investigado imediatamente e você tem. Se você for chamado o que ele vai dizer? Ele vai desmentir? Ele vai dizer não, ele mentiu. Você tem como provar? Eu tenho como levar eu tenho como levar a testemunha-chave do caso que criou todo o arcabouço para eles montarem a ação contra o Bertondo. Inclusive de levar a pessoa que grampeou tudo forjado. Fizeram com o cara que grampeou que não foi o cara que grampeou inventaram um lá e colocaram fizeram acordo com ele e deram um dinheiro para ele fazer. Tem uma história escabrosa por trás disso tudo. Vai vir à tona. Entendeu? Vai vir à tona. Eu estou te falando. Dos três, eu não sei se o Sérgio Costa vai poder falar. Ele é um desafeto terrível do Bertondo, tudo isso. Não sei se ele vai poder. Mas a outra testemunha é muito mais importante que ele porque teve relação direta com a pessoa que grampeou tudo e tinha acesso junto com o Bertondo das coisas que aconteciam e como acontecia. Então ele sabia quem realmente tinha, quem estava fazendo as gravações, sabia que não era a pessoa que estava lá, mas teve que corroborar com tudo que eu falei e todos vieram atrás e ficou uma coisa que na justiça, a justiça não tinha como detectar que pudesse ter alguma coisa que fosse irregular. Então é o famoso batom na cueca. Essa, o Bertondo foi condenado há oito anos e tanto de uma coisa que ele não fez. E, bom, você já conversou com essa terceira pessoa ou está disposta a confirmar? Porque daí o testemunho de todos vocês é uma prova. Cada um vai dar circunstâncias, etc. Não, não, mas não é só prova. Não é só prova. É uma coisa que foi forjada junto com o Ministério Público, junto com o Sérgio Moro e obrigado. Isso envolve também o pessoal do Ministério Público, Carlos Fernando? Claro, claro. Todos. Carlos Fernando sabia, todos sabiam que era a coisa que a gente ia falar. É uma organização criminosa. Eu tenho uma outra fonte que diz que o Moro protegeu o Janene, era de Londrina, ele não sabe direito porquê até hoje, ele tem algumas suspeitas, protegeu inclusive a família do Janene. Eu não sei se isso procede, mas que ele teria protegido. Não protegeu nada. Então, vou... Pode falar. Solta a bomba. Eu falei um caso. Eu falei um caso agora. Estou denunciando uma coisa gravíssima. Estou denunciando nesse momento isso. e a pessoa que eu vou levar para isso vai ser mais importante o depoimento dele do que o meu. Certo? Porque eu tinha conhecimento, que era o Janene, era meu amigo. Sabe? mas o contato dele era com o Bertô e com essa outra pessoa. Então, isso vai vir a toa. Essa pessoa, quando tiver que falar em outra instância e não tiver a aguentar mesmo aqui, eu acho que se isso for puxado para lá, essa pessoa vai falar. quando for ouvido, a hora que eu for ouvido, eu vou declinar o nome da pessoa em justiça para que fique em segredo. Isso eu vou pedir até a hora que eu declinar esse nome. Mas isso está certo já. Antes de eu entrar na outra prova forjada, eu vou te falar uma coisa que envolve o Janene. E que eu falei que eu te daria também dois casos relevantes de coisa exclusiva e vou te dar uma pessoa que eu te falei no começo que é uma testemunha acima de qualquer suspeita que tentaram tentaram colocar ela na organização criminosa e essa pessoa quando quando viu o tipo de coisa que eles estavam fazendo entendeu? E depois ela se tornou uma crítica quanto mais dessa gente aqui é porque ela teve ela teve um um acontecimento em dois mil e seis e ela vai estar nos autos e ela vai ela vai poder confirmar eu fui encarregado de levar o deputado José Janene vejam prerrogativo de foro deputado federal eu tinha a missão de levar ele lá pra ele fazer um acordo pra entregar o AESO ou o pessoal dele de quem mexia com furnas entendeu? e que o Janene seria um operador de furnas no governo do PT e o AESO seria seria o outro que atuava e ele queria que o Janene eles queriam que o Janene falasse sobre aquilo naquela época me pareceu que podia tudo né eles falam pra eu falar com o Janene meu amigo presidente do partido que eu era filiado eu falei Janene eles querem te ouvir eu vou lá entendeu? vou lá e falo com esses caras porque não tem nada porque os caras estão me perseguindo aqui tá lá eu falei então Janene eu tenho que te levar lá então o que você vai falar eles vão te perguntar entendeu? mas eu tenho que te levar lá não, eu tô nem aí eu não tenho que falar com esses caras mas eu vou com você entendeu? eu falei então tá bom falei com eles marcaram pra outra semana e o que que eles fizeram? montaram uma armadilha entendeu? pra doutora pra simplesmente a doutora Lindora vice-procuradora da PGR chegou lá eles né é Deltan Carlos Fernando januário todos tinham trazido a doutora Lindora eu acho que pra proteger né porque era um deputado federal eu acho que eles podem ter feito isso mas através de mim entendeu? eu levei a doutora Lindora olha eu posso te garantir que ela não ficou na conversa ela não ficou 10 minutos eu acho que ela ficou 5 por respeito mas eu vi pelo semblante dela que ela saiu totalmente contrariada irada aquilo foi uma armadilha que fizeram pra ela pra pegar uma coisa o Janine foi lá entendeu? falou um monte de bobagem ainda distratou o Ministério Público falou disso falou um monte de coisa aí tinha 10 na sala foi levantando um foi levantando outro tal no final ficou só eu o Janine e o Januário que foi comigo até o elevador levar o Janine e nós descemos da procuradoria e fomos embora esse episódio esse episódio tem tudo nos autos a doutora Lindora pode pode falar como é que ela foi submetida a esse constrangimento sabe ela não fez uma pergunta ela não sabia ela não sabia o porquê que ela foi convocada lá eu não entendi e eles estavam investigando alguém com foro privilegiado é isso não? sim como falavam pra mim como falavam pra mim buscar coisa do doutor Gilmar Mendes do doutor Dias Toffoli do doutor Lewandowski buscar com Eduardo Cunha pra botar pra pegar desse daquele outro era todo mundo com prerrogativo de foro mas só que eles construíram o caso por que que o Moro queria esses alvos? por que ele queria esses alvos? por que ele queria pegar o Aécio por exemplo naquela ocasião? por que que ele queria o José Dirceu? qual era o objetivo dele? por que que o Moro queria isso? primeiro eles queriam como eu falei sempre todos eles eram alpinistas jurídicos eles queriam pegar gente que desse pra eles notoriedade visibilidade eles precisavam disso eles precisavam se tornar aqueles que saíram aqui no outdoor e o coitado do Diogo Castor que pagou com o emprego dele por ter arrumado alguém pra financiar aquilo quando quem mandou fazer aquilo foi o Deltano Dallagnol e o Carlos Sernando entendeu? eu sabia que eles iam fazer aquilo o Diogo falou pra mim que eles iam fazer aquilo entendeu? então veja isso que você tá falando é muito sério porque confirma uma suspeita olhe bem o Diogo Castor foi demitido porque publicou um outdoor nessa época pagou arranjou quem pagou uma coisa assim e publicou ele publicou e inclusive usou dados de uma pessoa sem autorização crime de falsidade ideológica eles fizeram um crime de falsidade ideológica que eu entrevistei essa vítima e aí eu digo o seguinte olhe bem tem crime de falsidade ideológica fizeram uma autopromoção e simularam uma pessoa que pagou o Tony Garcia tá falando que o Diogo falou que eles iam fazer isso e por que o Tony sabe? porque naquela época o Diogo ficou colado no tônel é uma espécie de não é isso? porque isso nós estamos falando já pula pra 2018 não é isso? pula pra 2018 porque antes um pouco é porque é o seguinte em 2014 para proteger um amigo o Tony Garcia levou um amigo pra negociar com o governo do Beto Richa e eles gravaram num iPhone 4 do Tony Garcia uma conversa com o chefe de gabinete do 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 Beto Richa e também gravaram o Beto Richa quando o Tony fez um acordo com o Ministério Público estadual pra entregar essas gravações o Ministério Público Federal achava que era dono do Tony Garcia falou não essa esse 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 vídeo é nosso também essa gravação é nossa também e ele tá dizendo não vou entregar pra vocês porque o meu acordo é com o Ministério Estadual porque eles reconheciam esse povo, esse povo não é confiável então ele diz, gente, a menos que vocês anuam vocês confirmem e também concordem com o acordo de delação no Ministério Público Estadual e aí eles colocaram o Diogo para ficar tentando forçar o Tony a entregar e descobrir coisas no Tony, etc, por isso é que o Tony disse que ouviu do Diogo Castor de Matos, mas conta melhor essa história agora por favor, só que eles instigaram, o Castor era muito novo sabe ele tinha vontade de gente jovem de fazer, mas ele era o tempo inteiro, sabe, ele era uma marionete do Deltan e do Carlos Fernando, veja, ali era o seguinte o Diogo era o cara que eles jogaram para ser o boi de piranha deles para fazer as coisas ilegais, entendeu é isso que eles fizeram, isso o Deltan fazia muito bem, e quem fazia em cima, quem comandava o Deltan e comentava os outros, né, a marionete e as cordas deles, é o Carlos Fernando que era o mentor de tudo isso daí, então ele pegou um pela vaidade, né que era o Deltan, né, que ele mesmo falava para mim que o Deltan era muito vaidoso, que o Deltan às vezes extrapolava as coisas por vaidade, falava demais, né, o Carlos Fernando falava o próprio Januário tinha essa leitura dele, então eles colocaram ele porque era um falastrão, então vai lá na frente, vai fazer o PowerPoint, vai fazer tudo, né, e deixa a coisa cair em cima em cima deles, eles não estavam, eles procurando, né, ficar nos holofotes, e escalaram o mais novo deles, o mais jovem deles, né, que era o Diogo Castor que eu acho que foi usado como boi de piranha ali, de uma maneira terrível, até porque eu achava ele completamente inocente, sabe, e um pouco descolado do que as coisas que pediam para ele fazer, então ele tinha uma missão, e ele fez a missão, e aí deu no que deu, ele foi sacrificado, o Deltan, antes de ser tirado, espertamente ele caiu fora para buscar abrigo no que ele sempre, né, que ele sempre criticou que era o foro, né, privilegiado, mas não sabia ele que a história ia pegar ele bem no lugar que seria muito rápida a caçação dele, pela inegalidade que ele já fez até na campanha dele, então veja, o Moro vai ser a mesma coisa, a história do Moro vai ser idêntica, o Moro, a campanha, o que aconteceu com a campanha do Moro aqui, é igual a Moro de Saia do Mato Grosso, o Moro vai ser caçado pela mesma coisa. Ô, Tony, mas o Diogo chegou a comentar com você que faria aquele outdoor? Sim, que eles estavam fazendo uma propaganda, ele falou outdoor, que eles iam botar uma propaganda para ficar bem na fita, é assim que ele falou para mim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Luz, é que isso é importante, isso é importante, eu vou pedir toda a sinceridade tua, você gravou o Moro, porque tem muita gente que diz isso, que você tem gravações do Moro e de todas essas pessoas, que isso é uma prova e não vai ter como negar. Veja, o que acontece é o seguinte, né, como tem muita coisa que é folclore, aí as pessoas começam a colocar agora que, porra, já que eu tinha isso, eu aprendi uma coisa com uma pessoa, que também não vou falar o nome dele, porque ele faleceu agora há pouco tempo de Covid, um amigo meu, em 1989, quando eu estava entrando, o negócio que o Collor estava me colocando para ser candidato a senador junto com o Martinez aqui, eu nunca tinha participado de política, nem queria entrar, meu pai tinha nojo de política, meu pai não queria que eu passasse perto disso, entendeu? Meu pai morreu antes de me ver deputado, ainda bem, sabe, a amargura dele ia ser enorme se ele me visse deputado, que ele achava que a gente não devia se meter em política, nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém. Então, veja, lá atrás, lá atrás essa pessoa falou para mim, você está entrando em política, e política é um baile de cobras. Quem não tem perneira, perneira é aquele negócio que usa para você, no mato, para você não ser picado de cobra, né? E quem não tem perneira, não entra. Se você vai entrar nesse mundo aí, você vai achar que tem um monte de amigos, e você só tem o seguinte, pega, eu tinha um assessor na época, também não vou citar o nome dele aqui, ele falou, pega o fulano, e para cada pessoa política que você conversar, como no caso do Requião, que você conversa, essas pessoas falam muito, pedem muita coisa, tal, e é sempre você, é bom você ter o registro disso. Eu era uma pessoa, eu tinha 34 anos, nunca tinha me metido em política e estava entrando naquele turbilhão. Aí eles falaram, ele falou para mim, e ele é uma pessoa aqui, sabe que, tido como guru de muitos. Aí ele pega para mim e fala, vamos fazer o seguinte, abre uma pasta para o Requião, abre uma pasta para o Collor, abre uma pasta para o fulano, abre atrás daqui, e nessa pasta, você vai colocando documentos que eles te mandam, registro de pedidos deles, tal, e vai colocando aí, manda o teu assessor colocar nessa pastinha e deixa guardado, tá? Se você não tiver condição de fazer isso daqui, entendeu? Você sempre tenha alguma coisa para você se defender, como eu tenho nessa biblioteca aqui, vem cá, me levou lá. Tinha uma parede de fitas, de gravações que ele tinha, de todas as autoridades, de todas as pessoas que ele conversou. Ele falou assim, isso daqui eu não uso para nada, poderia usar muitas para chantagem, entendeu? Muitas eu poderia usar para chantagem, não uso, entendeu? Mas eu tenho aqui, porque eu mexo com essa gente. O dia que eles tentarem fazer alguma coisa, é aí sim, eu vou pegar e mandar para eles e falar, amigo, se você for para esse lado, eu vou para esse, eu não quero, por enquanto está tudo bem. Então, se você me trair, eu faço isso. Essa pessoa me ensinou isso em 1989, sabe? Eu achei aquilo meio, sabe? Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, tortiquista, sabe? Ele era leninista, ele era uma pessoa daquele esquerda raiz, com convicções, e ele não acreditava nas pessoas, entendeu? Ele não acreditava em ninguém, ele não acreditava em ninguém, e ele me passava isso. Ele me passou isso daqui, uma lição que eu nunca aprendi, que eu nunca esqueci na vida, porque ele, com o tempo, foi me provando que as pessoas faziam aquilo com os outros. Traições, e uma logo aconteceu em 1990, na minha campanha, a pessoa que eu mais ajudei, entendeu? Que era o que o Collor pediu para eu sair senador, junto com ele, que ia ser candidato a governador, porque ele era um político já experimentado, e o Collor tinha aquele discurso de renovação. Eu, colado com o Martinez, a gente teria uma dupla assim, que eu poderia falar do novo, na política e tal, e que deixaria essa imagem do Martinez, de um político experimentado, né, de lado, que ia concorrer. E eu faria, eu corria por essa base. Em 90, no meio da campanha, aí, por pressões, isso, aquele ou daquele do Estado, o Martinez teve que trair, né, e fazer a campanha junto com o Zé Eduardo Vieira, que se tornou senador, que era o dono do Pameritos, entendeu? E eu fiquei em segundo lugar, perdi por cento e poucos mil votos do Zé Eduardo, ele fez um milhão e pouco, ele fez um milhão e pouco, eu fiz novecentos e poucos, oitocentos e poucos mil votos, um pouquinho menos que ele, em 1990. E aí eu aprendi, né, que aquilo existia mesmo entre amigos, de tempos, que eu era do Martinez, e ele teve que fazer aquilo pela política. Eu não me afastei dele, na época eu briguei, tudo, o Martinez ficava num prédio, entendeu? Que a gente tinha emprestado pra ele, minha família tinha emprestado pra ele, tudo, ele ficava lá, ele fez isso comigo. Então, veja, a partir daí, né, teve vários episódios que eu registrei, mas não efetivamente que eu tenha gravado o Sérgio Moro, que eu tenha gravado esse ou aquele outro, entendeu? Mas, Tony, pelo que você respondeu, você gravou. Não, isso daí, se eu tivesse gravado, eu não teria me defendido com isso daí, se eu tivesse alguma coisa, mas eu tenho coisas nos autos, né, que são muito piores do que qualquer gravação que ele tenha falado, tudo, porque tudo fecha, sabe? Eu só vou falar pra você o seguinte, e pra todos que nos ouvem, a hora que isso aí tiver no foro apropriado, né, e já está, a hora que eu for ouvido, isso daí tem começo. Tony, você deu uma resposta longa, mas tem fim. Você deu uma resposta longa pra dizer, olha, eu deixei de ser ingênuo a determinada altura. Nós sabemos que no Paraná teve o Cecílio do Regó Almeida gravou o governador e derrubou o governador, lá atrás, todo mundo sabe, gravou. Eu derrubei o Beto Richa e derrubei toda a estrutura do governo dele. Isso. Então, eu digo uma coisa pra você, talvez você não queira falar, ou estrategicamente não queira falar, mas a resposta longa que você deu indica que você tem. Estou dizendo que você não precisa nem confirmar, porque isso pode vir a aparecer, e isso vai ser muito importante, porque tem aqui partidários do Moro participando do chat hoje, que estão já fazendo a defesa dele e tentando desqualificar. Ah, mas é prova testemunhal, porque não vai conseguir, etc. E eu sei que é partidário do Moro, porque não são pessoas... Eles só vêem a prova testemunhal. São as viúvas do Moro. São as viúvas do Moro e as viúvas do Moro. São as viúvas colocadas por ele mesmo, e não duvidaria nem se fosse ele. Ou alguém ligava a ele. Eu conheço ele. E veja, sabe o que ele vai... Eu dou risada, né? Eu dou risada porque é o seguinte, eles acham, eles acham que a minha preocupação estaria em cima das coisas, que o Moro não se defendeu, eu estou provocando ele. Faz quatro dias direto que eu provoco ele para ele me desmentir. Eu preciso que ele me desminta, ou que ele me processe por injúria, por difamação, que ele faça alguma coisa, que ele me chamou para a briga. Ele tentou me desqualificar, e depois, quando eu chamo ele, ele se esconde atrás da saia da conja, entendeu? E começa a responder, e começa a botar a conja para botar coisa de 1930, achando que aquilo vai me constranger e que aquilo vai me desqualificar. Eu estou fazendo coisa atual, que ele me busque coisa atual, que faça dossiê e busque o que eu tenho de crime, o que eu fiz, passe minha vida limpa, eu estou passando a minha vida limpa. Ele busque para me denunciar, para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com ele. Agora, se ele acha que eu vou me preocupar com essas coisinhas que a mulher botou e depois sumiu também, porque eu falei que ela tinha telhado de vidro, né? E o telhado de vidro dela é complicado. Então, veja, depois eles desapareceram, não falaram mais nada, mas até vou fazer, eu faço até a promoção do que ela coloca aqui, ó, está aqui, ó, isso aqui que eles colocaram, sabe? Ela colocou, ele corre, mas falando para mim de PC faria, então vou lá, ó, vou fazer a propaganda para ela, vou lá no site da conja e olhem lá, né, as coisas que, os crimes que eu cometi e o que está aqui nesses jornais é tudo matéria que ele produziu quando eu fui preso, entendeu? Então, isso daí é o modus operandi dele, ele está mostrando aí, a mulher está mostrando ele, aqui, eu estou fazendo propaganda, vamos lá ver quem eu sou, veja quantos crimes eu cometi, entendeu? Tudo eu já falei, tudo que está aqui eu já falei, que eu era amigo do Golo, que eu era amigo do PC Farias, que junto com o PC Farias eu ajudei a nomear o Eduardo Cunha, entendeu? Tudo eu falei, ou seja, né, vai ficar, é, essas coisinhas que eles vão buscar lá, eu morro de rir, então eu estou chamando eles para uma coisa séria, eu estou denunciando, veja, eu estou denunciando e vou fazer a próxima denúncia agora, a hora que você esgotar isso daí e as pessoas acharem que eu tenho... Já está esgotado, pode fazer, já está esgotado, eu já disse para vocês, que eu diria para vocês, eu estava falando que ele não tem gravação, mas ele fez, deu uma longa resposta, eu tenho experiência em jornalismo, ele dizendo, isso a gente não usa. eu aprendi com uma pessoa, eu tenho aqui, olha, essa pessoa falando, portanto, essa resposta está dada, se você quiser saber, isso que eu estou falando, entender a resposta das pessoas, mas enfim, passo de novo a palavra para você para continuar e fazer essa segunda denúncia, a primeira é muito forte, que é o Moro forjando depoimento para prender uma pessoa, por razões que parecem políticas, ou de política no judiciário, ou de política para atingir o PT, que é o Roberto Bertoldo. Isso está claro, isso ele explicou e já disse que não fui só eu, foi o advogado Sérgio Costa e uma terceira pessoa, que vai falar. Então, passamos aí um capítulo, isso é muito grave. Agora vamos para a segunda bomba, palavra é sua, vou assistir aqui de camarote, ó. Ok. Estávamos no MPF, em uma reunião, eu, o Carlos Fernando e o Januário Paludo, e eles estavam querendo que eu levasse umas pessoas que tinham a ver com uma coisa que tinha acontecido na Copel. Eles queriam que essas pessoas falassem sobre um desvio de uma coisa que aconteceu lá de 60 milhões, uma coisa assim. Essa, isso teria ocorrido, mas era na, era de competência da justiça estadual. Se tratava do governo do estado, de uma empresa estatal. Ok. Envolvia várias pessoas, envolvia o presidente, o secretário da fazenda e um, e dois, e dois, principalmente um, não eram dois, um, é, conselheiro do tribunal de contas. Ok. E eles colocaram isso, isso na minha tarefa. Eu levei a pessoa da Copel junto com o advogado, que também colaborou lá, não vou falar o nome do, citar o nome do advogado, mas vou citar o nome, o nome da pessoa que eu levei da Copel, que trabalhava, que era o tesoureiro da Copel, que chamava-se Bordin. Eu levei lá, que fez o acordo e disse como tinha funcionado todo esse esquema do desvio. Entendeu? Essa pessoa ajudou a fazer, né, o contexto do que eles precisavam. E aí, eles começaram me mandar eu gravar, né, o conselheiro, eles tentavam, de qualquer jeito, que eu gravasse o conselheiro, queriam que eu gravasse o assessor do Jaime Lerno, do governador, chamava-se Guaracide Andrade, e queriam que eu gravasse o que era o presidente da Copel e também secretário da Fazenda, Ingo Hubert. Eles queriam, porque queriam que fazer para fabricar prova, para eles mandarem para usar a justiça estadual, para fazer alguma coisa, que eles queriam, porque queriam isso daí. E eu falei, pô, eles estavam me colocando numa situação, sabe, para eu cravar o secretário da Fazenda, que eu nem conhecia direito, eu tinha denunciado tudo isso, quando eu era deputado, eu denunciei tudo isso, e por ter denunciado aqueles que nem eu não vi sobre aquilo lá. E o que eu fiz? Eu peguei e falei para eles, bom, veja, se vocês querem isso daqui estadual, vocês não vão ter controle e tal, para que vocês vão me fazer entrar num desgaste desse, numa coisa, sabe, que de repente eles vão entender que eu estou procurando alguma coisa, vocês vão me expor, né, é tipo aquele negócio, eles pegam o espião e querem mandar ele para uma missão suicida, entendeu? Eu falei, pô, você está louco, eles sabem, conviveram comigo quatro anos quando eu era deputado, conversava com eles, sabe o modo de agir, esse tipo de coisa não vai colar, o que eu vou perguntar, como que eu vou fazer, sabe, é uma coisa extemporânea, como que elas vão tratar disso? Mas, pô, eu tenho, eu tenho uma sugestão, então, já que vocês querem tanto, precisam fazer esse negócio, a gente não precisa nada disso, transformem isso daí, esse caso que é estadual, federalize, entendeu? Não, não dá, aqui não tem isso aqui, falei, ó, não tem dinheiro envolvido que as pessoas falaram que tem isso aqui, está aqui falando que levou, que é isso aqui e tal, ó, é só falar que esse dinheiro veio do Uruguai, o Januário olhou para mim, olhou para os advogados, fez assim para mim, nunca me esqueço do gesto, e falou, me chamando assim, criatura, você está saindo melhor do que a encomenda, e eu falei, então, e vocês têm uma pessoa, né, como você falou, Januário, vocês têm uma pessoa na rede que vocês jogaram e puxaram, vocês botaram ele no papel, vocês têm ele aí, e essa pessoa é uma pessoa que pode o quê? Essa pessoa pode falar que realmente esse dinheiro foi de lá, entendeu? Que foi ele que fez, e aí está federalizado o caso, entendeu? E foi o que fizeram, esse caso chama-se Copel ou Vepar, pode procurar, tudo, eu fui testemunha, veio gente de Brasília que eles trouxeram, porque tinha gente que foi procurador, eu apresentei, e isso tudo foi forjado lá dentro, sem que isso de fato aconteceu, mas me perseguiram, abriram o processo, foram atrás, e eu tive que depor a respeito disso daí. Então, essa é a segunda denúncia gravíssima, que a pessoa que ajudou, a pessoa que ajudou a formatar tudo isso daí, para dar veracidade, e se tornar um processo federal, essa pessoa é a mesma pessoa que ajudou a, no caso, de forjar a prova contra o Bertoldo do Grão. É o mesmo. E quando tiver um foro apropriado, também vai falar o que eu estou falando. Essa é a segunda denúncia gravíssima. Essas coisas eles falam, ah, está prescrito, ah, está isso, tal, tal. Eu até sei que está, mas eu não estou pensando nisso, eu estou pensando historicamente o que isso significa, sabe? Eu estou pensando historicamente, para todos, né? Que estude os métodos, se eram fascistas, sabe? Se eram nazistas os métodos, existiam. Eu fui o laboratório de tudo isso daí. Então, quando eu vejo, sabe? E também não quero desqualificar, pelo contrário, eu não conheço, então não posso falar nada. Quando eu vejo, sabe que eles têm, a justiça tem alguns relatos de alguma coisa contra eles, fora as conversas, né, que foram vazadas do modo operando, eu vejo que eles têm uma pessoa só que se coloca contra eles até hoje, agora, porque está, de uma maneira, podendo falar, né, e sem desqualificar a pessoa, que é o Tacla Duran, sabe? Ele tem uma coisa pontual, só, sabe? Então ele tem uma coisa que pode ser a bala de prata, inclusive, tomara que seja, entendeu? Que ele vier depor aqui, ele vai apresentar o que ele tem, mas é um caso, não tem um caso. Eu tenho 32 que se dobraram no mínimo em 100, entendeu? No mínimo, de tudo que eles foram me dando e foram e me mantiveram refém deles, durante 19 anos, está aí a comprovação do que fizeram comigo em 2018, quando não tinha mais nada para fazer, eles fizeram o quê? Incidiram no maior erro da vida deles, entendeu? Que foi tentar me retalhar quebrando um acordo meu, né, em colúio com a Gabriela Hart. Então, veja, é isso que eu posso dizer. E o que eu quero fazer aqui agora, para quem fala de prova ou não, sabe, a hora que tiver debruçado em cima do meu acordo, em cima do meu acordo, eles tiverem debruçados, a justiça tiver, e como eu estou liberto para falar e eu posso indicar tudo como foi feito, nós vamos passar a história ali. E eles vão estar numa dificuldade muito grande para permanecer em solto. Então, para vocês entenderem como ele avançou, porque tudo que ele está falando agora, ele está dando o nome das pessoas, podem processá-lo. E ele vai ter que ter prova. Entendeu? A gente quer dizer, o que ele está falando? Veja bem, ó, Januário, Carlos Fernando, Deltan Dallagnol, o mesmo Diogo, o Moro. Então, eu estou dizendo, pelo menos esses cinco, essas pessoas podem processá-lo, porque ele está dando fato, fato. Eu gostaria que eles fizessem isso, inclusive, na justiça, no forno do tempo, que eles fizessem isso. Provas, entendeu? A exceção da verdade, porque eles estão todos quietos. Entendam isso. Agora, eu quero entender melhor a Coppel Overpar, por favor. Eu preciso entender melhor isso. Por acaso, esse conselheiro, por acaso, era o Fábio Camargo ou não? Não, não, não. Hans Heverg. Hã? Ele foi secretário de vários governos, ele era secretário do Jair Milher de Obras e depois o Jair Milher colocou ele no Tribunal de Contas, foi presidente do Tribunal de Contas, foi meu sócio, foi meu sócio junto com um deputado e outro conselheiro numa rádio independência aqui em Curitiba, sabe? E era uma pessoa, era uma pessoa conhecida aqui e não tem nada a ver com o Fábio Camargo. Fábio, só para vocês saberem, o Fábio tentaram destruir também a reputação dele, destruir, ele tem muito o que falar, tomara que ele fale, tá? Mas é também uma pessoa que foi, ele fez, ele investigou a chamada máfia das falenças no tribunal, a irmã dele é juíza, o pai foi desmagador e ele foi, eu não sei se ele ainda é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi deputado estadual, mas ele foi massacrado, o que fizeram, por exemplo, com o Tony Garcia. Ele e o pai, ele e o pai, ele e o pai. E essa turma aí, viu? Estou dizendo para vocês, vou ver melhor, o Tony também foi, o que o Tony está falando, para entender um pouco da cultura do Paraná e ali de Curitiba. A sociedade ali, o Tony é da outra sociedade, todo mundo sabe. Quando quando as pessoas buscaram o Tony, o interior de impressão, foi para, é porque ele tinha acesso às pessoas que ele tinha que gravar, eles queriam alguém com acesso, porque uma coisa é o procurador, o delegado começar a investigar, outra coisa é o cara que é de dentro. Então, as pessoas falavam e lá em Curitiba começaram a falar, a certa altura, falaram, o Tony está gravando todo mundo, entendeu? Era isso, mas eram pessoas, quem é que tinha acesso ao presidente da Coppel? Quem é que tinha acesso ao conselheiro? Quem é que tinha acesso ao secretário da Fazenda? Tinha que ser alguém de dentro, eles usaram o Tony para isso, entendam bem a gravidade, e é um juiz fazendo isso, que é absolutamente ilegal, o juiz dizendo o que é que ele deve, o que ele deveria falar em depoimento para pegar alguém que tinha influência no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tony, agora eu quero entender melhor a Overpad, eu não consegui entender ainda. A Overpad... Eu vou te dar aqui um brief bem rapidinho como nasceu isso. Portinho, que era da Coppel, tesoureiro da Coppel, um dia ele me ligou e perguntou se eu podia receber ele, eu era deputado. Ele foi no meu escritório, não o escritório da Assembleia, ele foi no meu escritório particular, e chegou para mim e falou o seguinte, olha aqui, eu tenho uma coisa que dá para fazer aqui, com a tua influência, dá para a gente colocar de pé, tem uma pessoa que tem um Kretnoverpar de 60 milhões, né, de... Putz, aí me falou do que era, não me recordo hoje, mas está tudo nos alvos. Entendeu? Tem isso daqui e tal, dá para fazer, e essa pessoa, se você quiser, eu trago ele aqui, ele pode contribuir para a tua campanha e para a do Beto Richa, que a gente estava tentando fazer uma composição, o Janene, o Beto Richa, que saía candidato ao governo do Estado, e o Álvaro sairia contra o Álvaro Dias, e também contra o Requião, e o Beto não tinha dinheiro para fazer, entendeu? Então, ele me procurou, faltei 60 milhões, tá? O cara, o cara está disposto, se a gente conseguir fazer com que ele receba isso daqui, ele está disposto a dar 24 milhões para a campanha de vocês. Isso daí nós estamos falando lá de trás, na primeira campanha do Beto a governador. Eu peguei e falei, tá ótimo, eu era deputado ainda, isso foi em 2001, né, 2002, quando eu fui candidato ao Senado. Aí o que acontece? Ele levou essa pessoa lá junto com o outro, o dono desse crédito, explicaram o que que era, coisa de ICMS, sei lá o que que era, e me explicaram, e tudo bem. E nessa reunião que foi explicada, do que que era, se falou do dinheiro que ele daria, eu chamei o Hans no meu escritório, e ele, junto, ouviu o que eles estavam fazendo, como que era para fazer. Esse Hans, quem que era? Ele era do Tribunal de Contas, auditava o Ingo Hoffman, que era presidente da Coppel, e a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura. Um poder monstro, entendeu? Já que auditava. E ele falou, eu coloco de pé essa operação, entendeu? Então, isso daqui é tudo legal, como que era? Não, a firma é concordatária, se fizer isso daqui, senhora não concordar, tá tudo aqui, os papéis, tal, tal. O Hans pegou aqueles papéis, levou para o tribunal, pediu por uma auxiliar dele, que chamava-se Desirê, na época, e fizeram análise daquilo lá, e entraram com o processo para fazer. Essa coisa. Eles, ele, Hans, iria receber esses 24 milhões com o compromisso de bancar a campanha do Beto e a minha campanha, entendeu? E a minha campanha com isso que ele estava arrumando. Mas o dinheiro ia para ele, não ia para a mão de ninguém, ele queria para ele. Ele tinha um compromisso verbal de ajudar o Beto e eu, entendeu? Ok. E isso daí estava tudo pronto, tudo certo, o Jaime Lerner topou, tudo bom, beleza. O que aconteceu? Eles precisavam do PPB, na época que era o partido que era o PP, que era o Janine, o presidente, e o Janine queria o quê? Na campanha para apoiar o Beto, para apoiar alguém que ajudasse a fazer, contribuísse para ajudar a campanha dos deputados federais, nem os deputados estaduais, entendeu? O Janine queria que o partido fosse para alguém que bancasse a campanha dos deputados. Naquela época era muito complicado arranjar dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro público, tinha que arranjar alguém que financiasse. E aí, uma parte desse dinheiro ia para pagar a campanha desses deputados, era tudo, aí no caso não era propina que esse dinheiro eu sairia, sairia para pagar campanha, era coisa de campanha efetiva, do Beto, do pessoal do PPB e da minha campanha, caso eu fosse candidato ao Senado. Era isso o combinado. Bom, me liga o Bordin, o Rãs viajou, uma viagem de navio, ele e outro conselheiro, ele viajou e a ordem estava dada. A Coppel, esse conselheiro já tinha feito na quinta-feira os primeiros cheques, cheques, entendeu? Não era transferência, não era dólar, nada, era cheque da coisa legal e estavam passando para a pessoa, o dono dos créditos, que já concomitantemente repassaria essa parte que teria sido prometido. E sexta-feira, era isso, ele falou para mim, segunda-feira, está concretizado, me falou o Bordin. Ok, sábado de manhã, eu sou chamado de uma reunião no mesmo hotel, um almoço, no Bourbon, Janene, uma pessoa chamada Daré, que era o empresário, Álvaro Dias e eu. Estava ali, esse Daré estava com uma namorada, ele tinha vindo com o avião dele, era de, se eu não me engano, de Bauru. Bauru, conheço. Conhece? Conheço. Eu não sei nem. Eu acho que ele morreu, não morreu? Ele morreu, ele morreu. Eu fiz reportagem sobre ele, eu fui lá em Bauru, ele é do esquema de Furnas, pesado. Era quem poderia e, exatamente, o Daré, exatamente, ele morreu. Então, ele muito rico e ele tinha uma empresa que prestava serviços para Furnas e várias empresas. E o avião dele, inclusive, foi usado, eu acho, em campanhas. Eu não sei tempo, eu fui lá levar ele no aeroporto depois. Pode falar, continua, vocês estão entendendo a história? Ele está dando o bastidor do poder real. Estavam arrumando dinheiro para a campanha, 60 milhões no caso, e isso seria renúncia fiscal. Entendeu? O Daré, só para saber, o Daré morreu, o Daré, o filho dele foi de Fórmula 1, foi de Fórmula Indy, também teve uma série de corrida, etc., que era o filho do Daré, para você saber, muito dinheiro, mas muito dinheiro, e é do esquema de Furnas, ele que pagava muito das campanhas do Aécio, lá em Minas, para vocês saberem. E ele, e essa reunião, me apresentaram ele, entendeu? O Janene, estava junto com o Álvaro, que ele iria bancar a campanha do Álvaro Dias. E estava se comprometendo com o Janene naquele dia, e que aquilo que eles estavam prometendo, o Jaime Lerner não ia mais autorizar o negócio da operação da Copen, que estava toda feita, entendeu? E que não ia autorizar, porque tinha um acordo branco com o Álvaro, entendeu? De não botar um tostão na campanha do Beto, cristianizar o Beto na campanha, entendeu? Era o acordo. E o Álvaro, que tinha 60 e tanto por cento das pesquisas, acabou perdendo por Requião, o Álvaro, o Álvaro não tiraria os esqueletos do Jaime Lerner, do governo do Jaime Lerner durante o mandato dele, eleito governador. Esse foi o acordo branco, mas a condição sine qua não, era não botar dinheiro na campanha do Beto. Então, se botasse dinheiro na campanha do Beto, o Álvaro perderia o que ele tinha de melhor, que era o PPB, que tinha mais tempo de televisão, queria todo mundo com o Beto, ele ficaria com um tempo ínfimo, ele não teria chance, entendeu? Aí ele jogou pesado. Essa, uma pessoa chamada, que era amigo dele, eu só me lembro de sobrenome, mas está nos autos aí também. Ele, ele, da Coppel, ele era diretor financeiro da Coppel, o sobrenome dele era Portugal, amigo do Álvaro, falou para o Álvaro que estava tendo uma, que estava tendo uma operação lá, que estava saindo de lá, que parecia que era para a campanha do Beto. O Álvaro ligou para o Jaime Lerner e falou, se isso acontecer, nosso trato acabou. E aquele dia, eles me chamaram lá, já nem todo mundo, porque era eu que estava mexendo isso daí com o Hans, e o que aconteceu? Eles falaram que ia, o Jaime Lerner ia ligar para o Álvaro ali, entendeu? E para, que ele estaria no Viva Voz, e que aquilo lá estaria sendo desmanchado. Isso era um sábado, na hora do almoço, estávamos reunidos lá. E tocou o telefone do Álvaro, atendeu, era o assessor, era o assessor do Jaime, chamado Guaracir de Andrade. Ele falou assim, o Jaime vai te ligar desse telefone, ele não vai ligar daquele, então, se atenda que é ele. Está ok? Está ok. Desligou, ele falou, não vai ligar de outro telefone. E passou dois minutos, ligou ao Jaime. Ele botou o Viva Voz, e o Jaime falou, Álvaro, essa história que estão falando, isso não existe. Ele sabia de tudo, porque ele tinha conversado comigo a respeito disso, o Jaime Lerner. Eu tinha conversado com ele dentro do palácio, eu conversei com ele, estava com o Hans, porque o Hans também estava ameaçando ele. Aí, o que aconteceu? O Hans tinha interesse pessoal, interesse pessoal, porque alguma coisa de dinheiro ia ficar para ele, com certeza. E aí, o que acontece? Ele que colocou de pé a operação, né? Ele que colocou, o conselheiro, não foi ele que colocou o Hans? Ele pegou todos os pareceres, pegou tudo, fez, estava a operação. Tudo! Tudo! Depois que eu tive... É, tudo! Ele tornou a operação limpa, clean. Só teve um pecado, uma pessoa, um auditor da Receita Estadual, não quis assinar o parecer e falou que o próprio Ingo poderia assinar, porque ele viu que tinha truta, até esqueci o nome dele, que era o auditor da Receita, que tinha cargo de chefia. Ele não assinou. Mas, assim, eles atropelaram ele, fizeram e... Bom, é a operação. Isso o Jaime fala. Eu não falei nada. Eles pediram para eu ficar em silêncio, só ouviu o que ele ia falar. E que, se tivesse aquilo... O Jaime estava fazendo um discurso para o inglês ver. Entendeu? Era combinado para eu ouvir. E, se tivesse aquilo, aquilo ele ia melar com tudo. Então, ele falou, desligou o telefone e falou assim, pois é. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. Isso daí já está feito. Os cheques estão prontos. Já fizeram isso daqui. E o Hans mandou fazer isso daqui. Mostrei a mensagem. O Hans mandou depositar na conta dessa pessoa aqui, que vai ser o caixa de campanha do Coiso, e ele que vai tratar disso. Para eu depositar três e quatro cento aqui, quatro ali e tal, isso daqui e tal, tal, tal. Ele determinou no papelzinho verde. Não foi nem mensagem. No papelzinho verde que ele me deixou antes de viajar, aonde que era para eu depositar os cheques. Bom, segunda-feira, nove horas da manhã, me liga o Bordinho, que era o cara que tinha levado, que era o tesoureiro da Copela. Então, ele deu alguma bucha aí. Falei, o que que foi? O Ingo me chamou lá e mandou suspender tudo da Overpar. Eu falei, como é? Suspreender o que? Formulou suspender tudo. Se tiver alguma coisa em andamento para brecar, para fazer, eu falei, já tinha o check-ponto, já estava tudo andando, ele falou para brecar. Entendeu? O que ele ia entender depois. E o que acontece? Aí chegou lá, foi o Guaraci, o Jaime mandou ir lá, junto com o Ingo, e falaram que a operação estava cancelada, que tinha isso daqui, que tinha que não podia acontecer. Eu liguei para o para o Hans, que só me voltou, ele estava no navio, quando eu falei para ele, ele falou, deixa, eu vou resolver com essa gente. Eles estão brincando, porque aí ameaçou que eles iam ameaçar ele. Mas ameaçou, ameaçou e não foi para frente, ok? O dinheiro não saiu, a coisa não aconteceu, a eleição aconteceu, o Beto não ganhou, o Álvaro não ganhou, o Requião ganhou, e o que aconteceu? Acho que cinco dias, seis dias, depois que isso daí, tinham perdido eleição, tudo, eles botaram a operação de pé, já com a empresa falida, já não era mais concordatária, certo? A empresa falida, falsificaram procuração de advogado no Mato Grosso, entendeu? Coisa terrível, num cartório, mas tinha rejeito do cartório, num sábado abriu um cartório para fazer aquilo lá, e sacaram o dinheiro. Sacaram três dias antes do do Requião assumir. E o Requião ainda avisou, se vocês fizerem essa truta que estão fazendo aí, eu vou prender todo mundo a hora que assumir. E dito e feio, ele assumiu, e o secretário de segurança dele pegou, de Lázaro, e prendeu todos da operação. Só que esse dinheiro tinha saído, sabe? Esse dinheiro tinha, tinha saído e chegado em dinheiro, em dinheiro, tá? E aí que a história aconteceu da Uvapar, e como isso daí se transformou depois e se federalizaram. Esse é o bastidor da Uvapar, e disso que eu denuncio, tá tudo nos autos. O Tony, mas onde que entra o bolo nessa história? O bolo, Carlos Fernando e essa turma? Isso daí, eles federalizaram, e depois abriram processo contra as agentes todas, que eu fui depor contra eles. Fui depor contra todos, eu tenho tudo nos autos. Entendeu? Depois pro Paludo, depois pro Carlos Fernando, estão todos com as digitais deles, tomando depoimento mesmo. Depois, inclusive, a pessoa que veio de Brasília, por causa da prorrogativa de foro do tribunal, que eu também fiz o depoimento lá. E quem é que se beneficiou? Quem é que se beneficiou com isso? O que eles fizeram, o que a turma do Moro fez, isso que você tá falando, é uma irregularidade. Federalizado, tiraram do Requião, é isso? Tiraram do Estado, é isso? É isso. Tiraram de quem teria o processo na mão. Eles federalizaram uma vez, que falaram que era dólar, que transformaram isso, e o dinheiro entrou pelo Uruguai. Entendeu? Então foi isso daí. Federalizaram porque falaram que era, né, na coisa que foi feita lá, que era dólar. E isso daí se transformou, se transformou em operação federalizada. E isso tudo foi feito, forjado com o conhecimento do Moro, dentro do MPF. E a pessoa que foi o cerne dessa operação, vai fazer isso junto comigo também. E nesse caso, você acha que o Moro agiu pra impunidade, pra garantir impunidade, é isso? Ele tava pegando, ele tava querendo pegar várias pessoas periféricas, como o que participou do caso do Banestado, ele tava atrás de caças-buxas, entendeu? Ele queria pegar gente que desse notoriedade pra ele. Ele tava, ele me botou pra buscar a prova em cima disso daí, e como não conseguia botar, eles queriam me fazer o constrangimento de eu tentar procurar gente pra fazer gravação, pra levar, pra falar que uma operação era uma coisa muito estranha e burra, né? Uma coisa burra. Eles foram pelo caminho mais fácil que federalizar, uma sugestão minha, até pra me livrar daquela coisa. e a partir daí o Januário me chamava de criatura, que, porque naquela, é, pra fazer a comparação daquela criatura que você sai melhor do que o criador, entendeu? É isso, eles me botaram de criatura, porque era tudo que o Moro escreveu ali, que eles escreveram que era efetivo. Isso. Elogiou muito, mas nesse caso o Moro queria a notoriedade, queria esses caras na mão dele, que eram pessoas... Porque eles queriam tudo, ele queria, eles queriam todos eles na mão dele, e o Moro, muita coisa ele queria puxar pra ele, pra ele ter na mão, como ele teve vários outros casos, né? Filho do ministro, filho disso, daquele... Isso. Ele queria, ele queria ser um cara poderoso lá em Curitiba, mandar em todo mundo, né? Tem poder. É isso. Ele queria, e tem mais, tem outros empresários, tem o secretário da fazenda, o anterior, entendeu? Ele queria tudo, ele me mandou forjar depoimento em cima de uma outra pessoa, que foi secretário da fazenda, tá? E também, eu tive que falar a cartilha que eles me davam, entendeu? Eu falava... E nesse caso, você também prestou um depoimento que não era verdadeiro, assim como foi no caso do Bertolio? Vários. Vários. De tudo aquilo que eu fiz lá, entendeu? De tudo aquilo que eu fiz lá, o que eu falo de verdade, eu falo, eu vou poder falar, até aqui é verdade. Aí eles pegavam aquilo, o que era verdade, né? As coisas que eu sabia, o que eu tinha feito, tal. Eles quiseram, através de um ex-secretário da Fazenda, eles quiseram, através de mim, veja, vou falar mais uma coisa certa, nos autos também, que eu tinha até esquecido. Mas o que você falou que não era verdade? Os dois anos para fazer depoimento. Então, veja, eles queriam pegar através de mim o doutor Brandão do Bradesco e o Itaú, a família do Itaú. Veja bem a ousadia deles. Eu tinha relacionamento com o genro do doutor Brandão. Eu levei um secretário da Fazenda lá junto com um outro secretário. Eu levei direto no Bradesco, eu era deputado, eu levei no Bradesco na Faria Lima e da Faria Lima o doutor Brandão mandou nos buscar de helicóptero. Eu levei lá porque ele tinha interesse em comprar o Banestado e o Itaú estava mais adiantado. Aí eu levei lá, ele propôs uma cesta de ações disso para poder comprar e que daria um valor aproximadamente uns 800 milhões a mais do que o Itaú pagaria. Certo? Então, você me pergunta onde estava o interesse do Moro? Estava o interesse em cima disso. Então, ele queria, porque queria saber se o Brandão, o que tinha oferecido para esse secretário, para o governo, tal, tal, tal. E eu levei lá por duas coisas. Porque eu tinha esse contato para ver se eles conseguiam entrar, mas o processo estava muito adiantado com o Itaú. Eles tinham pressa porque tinham perdido a eleição e queriam privatizar imediatamente aquilo lá. E segundo o Moro, que me botou na minha boca, para eu falar, que teria uma propina de 70 milhões em cima disso daí para voltar para essas pessoas. Entendeu? Eles queriam saber que jeito, se eu ouvi o Brandão falar, tal, isso daqui, da coisa que daria, tal, isso daí. Eu falei, eu nunca falei isso para o doutor Brandão. Eu comentava que isso daí eles precisavam para a campanha, para alguma coisa, tudo bem. E eles forçavam para que eu falasse que era propina, entendeu? Aí vem aquela desligar o gravador e fazer eu falar de volta. Então, para eu envolver o Jaime Lerner, para eu envolver o Bradesco, para eu envolver o Itaú, no que ele entendia que teve propina para se fazer para algumas das pessoas que eram desafetos deles e um empreiteiro que também era desafeto dele, chamado José, Maria Correia. Estou dando um nome. Eles fizeram isso para tentar pegar essa gente através dos meus depoimentos. Abriram um monte de incidentes contra eles para fazer e foram atrás, tudo de acordo com os meus depoimentos, que nada tinha de republicanos. que coisa! Isso é método de quem está querendo extorquir mesmo, viu? Você vai levantando informação, desculpa, você sabe disso. Agora, no caso da Overpar, o que você disse que não era verdade que serviu para o Moro pegar o caso? Você pode falar? Eu não entendi bem essa parte. o dinheiro tinha sido conseguido em real, normal, tudo bem, entendeu? E eu, para federalizar, eu falei que tinha que ser falado que era dólar e que esse dólar teria vindo do Uruguai e lavado aqueles dólares no Brasil que se tornou dinheiro. por isso federalizou, porque era dólar, envolvia, entendeu? Entrada de dinheiro dentro do país, tudo bem, sabe? Aí que eles entraram e a sugestão foi minha, porque eles tinham uma maneira de fazer isso. Você está contando que houve trambicagem, todo o preparativo que você viu isso, mas isso era um caso para investigação no Foro Estadual, para federalizar teve que criar a história de que veio o dinheiro do Uruguai, que veio o dinheiro do dólar, só para ficar com ele. Que entrou do Brasil dólar e foi lavado aqui no Brasil, entendeu? Isso não era verdade, que veio pelo Uruguai, só para o Moro ficar com o caso. Vocês estão vendo que gravidade é isso? Que absurdo! Eu quero que todas as autoridades ouçam isso, porque isso, eu e a outra pessoa que... eu porque eu tive que ir atrás das coisas para me livrar desse constrangimento que eles estavam me impondo de procurar secretário para gravar, para fazer tudo, entendeu? Eu sugeri aquilo lá, tá? Mas, ao mesmo tempo, a outra pessoa que fez tudo é a pessoa que vai que vai dar o ok, entendeu? Que isso daí realmente aconteceu. Então, só precisa estar protegido. Pessoal, deixa eu falar, e outra, o Moro agora atacou o Tony Garcia, atacou, que não deve dar crédito a ele, etc. Mas olha o que ele escreveu, que está aqui, que o Tony Garcia publicou, hoje que está dentro dos processos. Por que ele fez isso? Porque o Tony Garcia colocava os casos de pé para ele. Todos, todos, todos. Você está entendendo, ele está colocando os casos de pé, agora eu preciso saber por que o Moro queria isso. por que essa turma queria isso? Pela experiência que eu tenho, eu vou dizer, ele estava querendo oportunidade para extorquirir. Esse é modus operandi, tá? Casos grandes ficam com ele e vai sair investigando todo mundo. Alguns você leva adiante, outros não. No caso do filho do Felix Fischer, ele não levou adiante. Mas tem um depoimento aqui que eles perguntam para o Bertoldo sobre o filho do Felix Fischer. Eles estavam investigando o Felix Fischer, que era ministro do STJ, não podiam fazer isso. Não podiam investigar também do Conselho do Tribunal de Contas. Não tinha prerrogativa, eles não podem fazer essa investigação. E o Tony estava fazendo isso a mando do Moro. E olha o que ele diz, o Moro, no que se refere a Antônio Celso Garcia, revelou ele diversos fatos delituosos de interesse do Ministério Federal e por conseguinte da justiça. aí ele está falando, dentre eles, confirmou a interceptação ilegal de comunicações telefônicas do juiz federal. Esse depoimento falso. Ele está elogiando. Entendeu? Ele está elogiando porque ele queria pegar o Bertoldo. Olha, aí ele vai só elogiando aqui o Tony Garcia e aí um outro ponto do texto, ele diz, olha, dificilmente lograria êxito o Ministério Público ou a Justiça colheu prova significativa desses fatos complexos sem o auxílio de Antônio Celso Garcia, uma vez que este foi partícipe ou conhecia os fatos. Além disso, o acusado não só revelou os fatos, mas igualmente participou de diligências destinadas a colher provas a eles relativas. Diligências, diligências, veja, eu já te vi o dado. A gente viu nada a ver com o meu acordo. Nada a ver. Claro. Assim, a forção se reconhecer na esteira do requerido pelo MPF que a colaboração de Antônio Celso Garcia foi efetiva e valiosa para a Justiça. Agora, ele ataca dizendo que não se deve dar crédito a ele. Olhe só. Olhe só o Moro. Você está vendo o texto do próprio Moro. Estão ouvindo o depoimento do Antônio Garcia. Pessoal, isso que eu estou falando, isso daí é modus operandi. Não é uma falha de juiz. Que tem gente que fala ah, ele cometeu falhas, não é mais juiz. Então, ele pode ser aposentado compulsoriamente. Isso é crime. Isso é organização criminosa. Isso para pegar... Olha o que ele falou até o Lázaro Brandão que era o presidente do Bradesco. Ele queria gente grande. Governador, o Jaime Lerner. Agora, eu pergunto para você. Eu tenho meus depoimentos que eu não oro faludo. Aqui e protege ali outros. Eu tenho o meu depoimento para o Januário Paludo e para o Carlos Fernando e para o Moro me interrogando, entendeu? Sobre o doutor Brandão, sobre o Banestado, sobre isso. E eles paravam e mandavam falar que não é para a campanha, é propina. Eu tinha que falar que era propina. Sabe? Então, eu tenho lá. Aí ele fala, retomando, o Moro fala. quando ele estava retomando é que ele tinha colocado o pause na gravação e instruído o que eu tinha que falar. Entendeu? Ele instruía o que eu tinha que falar. Como ele fez com muitos que estão lá. Muitos que não podem falar porque ainda estão com a faca no pescoço. Sabe? se isso tudo fosse suspenso e levado para o tribunal, para o STF, passar limpo de tudo isso daqui, eles não teriam uma pessoa que ficou como eu trabalhando 19 anos. Não existe isso. Por isso que eu falei que eu sou PHD em Sérgio Moro e método ou modos operantes da Súcia. Então, veja, esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento se tornou tão normal para mim que com o tempo eu achei que eu nunca mais eu fosse me desvencilhar disso daí. Entendeu? Mas hoje, se essas pessoas estiverem libertas como eu estou e protegidas no foro acima, essas pessoas vão falar o que tem que falar e vão corroborar com tudo que eu estou falando. O modos operantes é o mesmo. Começou o laboratório e fui eu. Fui a cobaia dessa gente. Então, sabe, eu tenho uma outra coisa aqui, que eu denunciei que ele me ajudou a... Eu vou te mandar depois o documento. Então, eu tenho aqui vou mostrar para você em primeira mão outra prova que eu vou trazer os autos. Deixa eu parar aqui. Aqui, deu para vir. Viu lá, Moro, tudo? Está certo? Isso aí embaixo. Esse documento é como eu falei para ele que eu não tinha como pagar o que ele queria que eu pagasse na barra. Aqui, ele fala, ele observa nesse documento que eu, eu, que agora, olha aqui o que ele escreve, vou falar aqui para você que nem eu sabia que tinha isso aqui. que eu estava pedindo porque ele estava querendo botar a leilão, garantias que tinha, a minha família tinha dado, tudo isso daqui, ele queria de qualquer jeito. Considerando, por outro lado, a movimentação concreta de sua parte para alienação do imóvel tal, matrícula tal, e que pode gerar numerário suficiente para pagar os 10 milhões corrigindo monetariamente, tal, nessas condições, reputo razoável, a suspensão dos leisões designados, papapá, papapá, por ter suspendo o leilão. Comunique-se ainda, entendeu? Que eu tinha um prazo de 60 dias para ir falando para ele como que estava, e até que o locatário comprasse e falando que aquilo seria homologado, aquela compra na justiça. Você sabe o que é esse documento aqui? Isso é aquilo que eu falei, o que eu propus para ele do Walmart, que eu falei que eu ia apresentar a prova. Aqui, ele chantageou o Walmart, que ele fez o quê? Ele fala que ele ia botar o leilão, o imóvel do Walmart, que tinha um contrato assinado, tudo, entendeu? Porque ele sabia que eles tinham passivo e não podiam fazer a coisa. Foi assim que ele fez a chantagem com o Walmart, e foi assim, entendeu? que eu consegui tirar e cumprir o acordo de uma coisa que ia ser paga daqui a 40 anos, e ele fez vender esse negócio. Foi desse jeito que ele foi botando a digital dele, entendeu? Para fazer o que ele queria. E pior, esse dinheiro só seria para pagar ressarcimento de prestamistas do consórcio Garibaldi. Veja, eu fiz um acordo de uma coisa, mas era para ser em cima do consórcio. É uma bagunça que ele fez que ninguém entende. Mas tudo bem, mas eu botei uma clausulazinha lá, que aquilo lá, entendeu? Só fosse pago, porque eu sabia que era mentira, que não tinha aquilo lá. Tinha dinheiro dentro da falência para pagar todo mundo, entendeu? Que foi desviado por um síndico. E ele vem de atrás do síndico, ele foi atrás do advogado. Então é complicado. Aí o que acontece? Com isso daqui, ele pega e manda depositar o dinheiro e tinha essa cláusula que só serviria para pagar prestamista que tivesse se habilitado e tal, que não tivesse recebido da falência. Está ok? Porque eu sabia que ali tinha muito pouca coisa ou quase nada. Os advogados tinham comprado e tudo aquele negócio por preço de banana para entrar com coisa e pedir e fazer quando eles faliram o consórcio Garibaldi. Aí o que acontece? Ele bota aquilo e eu boto a cláusula. O Ministério Público meio que assim e fala, não, mas não é para isso? É. Então tá bom. Eu tenho depois uma conversa até que está nos autos com o Januário que eles não estavam conseguindo ninguém para pagar aquilo lá. O Mano e o dinheiro não pagava, não fazia e o Sérgio Moro não deixava ninguém botar a mão. Entendeu? e de uma hora para a outra depois de um ano começou a aparecer. Sabe? Já não tinha mais que apresentar a prova de prestamínio e tal. O dinheiro sumiu. E eu quero agora que eu estou fazendo denúncia eu quero perguntar. O dinheiro era para ser devolvido para mim. O dia que eu fui pedir para o Januário e para o Carlos Fernando eu falei, bom, já passou um ano. Não foi... Ah, nós vamos protelar para mais seis meses. Ah, porque não aparecia ninguém. Eu sabia disso. Tinha aparecido lá 300 mil reais que tinham aparecido de atividade. O resto era todo de advogado que tinham comprado o preço de banana e queriam entrar na história. Até tinham me falado que o Bertoldo tinha comprado a maior parte. Não sei se isso era a verdade ou não. Mas como ele... Como... Era isso que corria aqui na cidade. Tudo bom. Mas só sei que o Januário falou para mim, criatura, se você quer botar a mão nesse dinheiro de volta, você não vai botar a mão nesse dinheiro de volta. Eu falei, esse dinheiro não é de vocês. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro eu tenho que devolver. Eu vou ter uma dívida que eu estou assumindo agora e vai ser para o resto da minha vida, com a minha família, com meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo. Vocês estão loucos. Isso é o que está escrito. Já passou um ano. Vocês tinham que fazer. Passou mais seis meses. Passou mais seis e o dinheiro está lá. Então vocês têm que me devolver. Não. atravessamos petição, atravessamos aqui, mandou para outro juiz que também negou e tal. Só sei o seguinte, de uma hora para outra começou a aparecer todos os consorciados e nunca prestaram conta para nós. Nós pedimos isso. Eles nunca nos forneceram e eu quero saber aonde é que foram parar os 10 milhões e 800 que foram depositados pelo Walmart na conta, nessa conta que o Sérgio Moro botou na Caixa Econômica Federal, que eu tenho o número e depois vou apresentar. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vou dizer uma coisa. O que eu sempre ouvi, inclusive eles passaram a versão, é que o Tony Garcia não tinha cumprido o acordo dele e não tinha devolvido o dinheiro. Eles espalhavam isso e que não podiam cobrar. Eles diziam isso, não podiam cobrar. Olha a sucessão de crimes, de organização criminosa, e isso se liga ao que o Apio descobriu agora lá. tem 300 milhões de Walmart, pelo menos 300 milhões que ninguém sabe onde foram parar de multas de leniência, acordo, é como do Tony Garcia, é uma multa que ele pagou, ele fez um acordo e falou, eu vou pagar 10 milhões, mesmo não concordando, etc., ele falou, ele pagou 10 milhões. Ali, ele fez... Não, não, eu só paguei porque eu botei a cláusula, espera um pouquinho, Joaquim. Eu só assumi... Ele era para os caras consorciados. Porque era o seguinte, só serviria para aquilo, para aquele fim, não para pagar multa, entendeu? Não multa, é para aquele fim, para ressarcimento de prestamista, e não através dos advogados que tinham comprado créditos, entendeu? E sim através das pessoas que se habilitaram, ok? Ficou dois anos e ninguém apareceu, de uma hora para a outra apareceu todos e acabou os 10 milhões. Olhe bem, olhe bem, olhe bem o que eles querem dizer. Eu não estou insinuando nada. Não, mas isso tem que ser verificado, porque é o seguinte, se ficaram dois anos e apareceram depois, você precisa ver se não eram laranjas, se não eram advogados que se habilitaram dizendo que tinham créditos e foram lá e pegaram 10 milhões e desapareceram. O que o Tony está falando é o seguinte, quem pagou a conta foi o Walmart porque foi chantageado. porque aconteceu uma coisa que é a seguinte, o Walmart alugou da família dele, se ele contou parte da outra entrevista, agora ele está contando a história toda. Pagou 10, porque ele podia falar, ele queria um foro adequado, porque agora está no Supremo. 10 milhões, ele disse, olha, vou fazer um acordo, olha, 10 milhões, isso usa para aqueles que dizem que pagaram e não receberam prêmios do consórcio, o produto comprado, então vai lá e devolve o dinheiro para eles, vai ressarcir, tudo bem, tudo bem. Aí era 10 milhões essa conta. Ele falou, como é que vou arrumar esses 10 milhões? Ele falou, olha, eu vou arrumar esses 10 milhões porque eu tenho um prédio que foi alugado por 70 anos ao Walmart. O Walmart tem o ponto. A família tinha o prédio? A família tinha o prédio? Tinha o prédio, era isso, era a família dele que teria isso, porque não era só dele o prédio. Então ele está falando o seguinte, aí o Walmart pagou adiantado 30 anos e ficou depois dos 30 anos e ia pagar mais 40 os primeiros 30 ficou com a família e depois tinha os outros 40. Os outros 40, o que que fez? Tinha um contrato de aluguel, o Moro não podia mexer nisso, porque tinha um contrato, um contrato feito, jurídico, ato jurídico perfeito. Porque o seguinte, você alugou, o que que ele fez? O que que ele fez? E o Tony, segundo ele contou na outra entrevista, ele deu essa sugestão ao Moro, falou, olha, tem esta forma, ele falou, então eu vou fazer. O juiz... Porque tinha um passivo ambiental enorme aqui no país, o Walmart tinha, e não queria que viesse a tona a uma discussão dessa. Olha a extorsão. Aí ele chega e faz o seguinte, você viu o que ele falou? É que nem o Triplex, a história do Triplex. Ele já manda a leilão, dizia o seguinte, alguém vai arrematar esse prédio, manda a leilão, que tinha um contrato, o Triplex, para vocês saberem, tinha também, ele tinha sido dado em garantia de dívida da OAS. Não podia ir, ele não houve todo um arranjo ilegal ali que precisa ser verificado também. Mas o que ele está contando é o laboratório, quando o Moro fez isso para o Walmart. Como tinha um passivo, o Walmart falou, não quero confusão com o juiz. Então veio para cá e acabou, então, pagando, tudo, e pagou 13 milhões. E aí a família do Antioquia ficou com... 13 milhões, 13 milhões e oitocentos. Eles depositaram na conta e o Moro me devolveu e o Moro me devolveu 3 milhões. Entendeu? Ele me devolveu. Ou seja, para os que falam e que ouvem, eles falarem que eu não cumpri o acordo, não só eu cumpri, como amanhã eu vou apresentar, entendeu? O Alvará, que o Sérgio Moro, assinado por ele, ele me devolvendo, ele me devolvendo no processo, no processo, ele devolveu para a minha família direto o que ele descontou do Walmart. Ou seja, naquele momento, ele escreve e ele fala que transitou em julgador o meu acordo. Transitou em julgador cumprindo 100%. Não podia eu reabrir. Maravilhoso. Eu era o cara, eu fui o cara, ajudei a justiça e um monte de coisa, como a gente infiltrava. Eu não fiz. Olha aqui, Joaquim. Para todo mundo. Por isso que eu peço ao AAB, pelo amor de Deus que ouça isso. eu fiz o que chamavam na época que não tinha nada para, ainda, não se tinha regulamentado. E eu fiz, então, uma suposta delação que eu tinha que delatar casos condizentes com o que eu fiz no acordo. Ok? Eu não tinha nada para delatar? Nada. O que eu tinha para delatar? O tipo dela estava não tinha para trazer verdade. Entendeu? Mas eu tive que assinar. Aí assinei em uma outra coisa. E o que acontece? Eles me dão 32 tarefas, entendeu? Que nenhuma, Joaquim, se comunica nem com o consórcio garibaldi do meu acordo e nenhuma com a outra laranja que eles fizeram. Um acordo laranja. O meu outro acordo que é essa que a Gabriela Hart queria me condenar. Eles queriam para pegar essas provas que o doutor Apio tinha mandado para o STF. Eles queriam guardar isso aí com eles e tirar de lá. Me condenava e botava coisa, entendeu? E nesse prazo rapidíssimo que eles queriam para não aparecer isso daí. O que acontece? Isso que eles fizeram, ele escreve aqui, Joaquim, ele escreve aqui, eu tenho aqui, escrito, vou te mandar. como tenho o alvará da devolução do dinheiro depositado pela Caixa Econômica a mando do Sérgio para a empresa, entendeu? Que vendeu da minha família, que vendeu aquilo lá. 3 milhões. Ele cobrou 800 a mais de juros e correção. E ele bota aqui que eu tinha 60, 90 dias, ele manda comunicar ao Walmart que eles tinham. Amanhã vou pegar todos os documentos e vou começar a passar para todo mundo pelos tuíticos. Então, veja, esse documento, esse documento, diz aqui, que após passar os 60 dias que eu vou informando eles a cada 15 dias, que eu vá informando como que estão as tratativas com o Walmart e da venda, entendeu? E que se elas não aconteceram para os 90 dias que eles suspenderam o leilão, comunicar aos locatários que o imóvel vai para o leilão, ok? Essa é a maneira que eu combinei Eles correram para pagar, comprar. Eu combinei com ele. Eu combinei com ele. Eu falei, o único jeito de eu pagar é você pressionar. Então, você pressiona do lado, eles têm esse passivo, eles não querem de jeito nenhum, onde que a coisa deles, Brentonville, onde que é a sede da Walmart nos Estados Unidos, eles não querem, aqui no Brasil, que eles estão expandindo, e eles não querem arranjar nada na imprensa que tenha visibilidade contra eles por causa desse passivo ambiental. Então, veja, se você me ajudar nisso, eu pago, se não, não tenho como pagar. E aí, combinei, ele botou tudo no papel e pediu para eu avisar o pessoal, entendeu? Que eles iam vender. Eu posso, inclusive, nesse for apropriado agora, eu posso chamar a pessoa que era era o vice-presidente ou o presidente já aqui do Walmart no Brasil, que esteve lá, junto com o advogado, que é um advogado de São Paulo, que foram as pessoas que costuraram a cor. E esse advogado questionou o Moro lá, mas como é que o senhor está fazendo uma coisa de um contrato registrado, isso, aquele outro, tal, tal, tal. Ele pegou e falou assim, bom, isso aqui não é para se discutir, eu estou se discutindo porque o seu Tony Garcia falou que vocês tinham interesse de fazer isso daqui, então eu não quero discutir parte jurídica, ou nós vamos entrar nessa parte. Aí o presidente interviu e falou, não, 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 nós temos interesse de fazer a coisa, nós vamos estudar da melhor maneira, tal, tudo bem. O advogado não estava, o advogado não estava engolindo aquilo juridicamente, É uma violência jurídica, isso é uma violência, Esse advogado até depois eu tive possibilidade de ter contato com ele, ele é um advogado muito, muito bem, ele era o diretor jurídico do Walmart naquela época, mas ele ficou indignado com o tipo de coisa, como ficou o Zanin com o Lula, como ficou todos os caras que fizeram lá porque não tinha coisa para discutir justiça lá, era isso daí. Então, esse advogado esse foi mais um caso, entendeu, de que eu eu orientei ele, entendeu, a fazer uma coisa para eu poder cumprir com o que ele queria, e ele pratica uma coisa ilegal, e faz. que agora a interrogação desse tamanho, para quem foi os 10 milhões? Dois anos, por exemplo, se você compra uma cota, você tem uma cota de consórcio, você é cidadão comum, você pagou dinheirinho todo mês ali, você pagou, sei lá, 10 mil, 8 mil, é dinheiro, tem a oportunidade de você receber, você não vai correndo receber, é óbvio que você vai, e o dinheiro estava lá, só que ficou dois anos sem ninguém aparecer, e depois isso foi pago, e precisa saber para quem foi pago. Quando o Tony tentou questionar, ele foi chamado de criatura, isso você não vai reaver o dinheiro, porque ele falou, se esse dinheiro não for usado para ressarcir os verdadeiros, os clientes da Garivaldi, então me dá o dinheiro de volta, é isso que o Tony falou, porque eu preciso, esse imóvel não é só meu, é da minha família também, eu preciso dividir com eles, e aí a resposta foi, criatura, você não vai pegar esse dinheiro, olha que absurdo, e aí apareceram advogados, ou apareceram os credores, depois que ele cobrou, e levaram tudo embora, acabou o dinheiro, cara, isso é grave, isso é grave, deixa o Tony, a gente avançou demais, mas deixa eu... Eu não estou fazendo aqui uma acusação liviana, Joaquim, eu estou falando só o seguinte, eu não consegui, através dos advogados, entendeu? A lista do pagamento das pessoas que se referiam o quê? Aos prestamistas habilitados na falência para receber, que foi a cláusula que nós colocamos lá. Então, o que a gente precisa investigar, é que passou-se um ano, putz, nem 2% tinham tirado dinheiro, passa-se mais, os seis meses que eles dão, continuam na mesma, dá mais seis meses, dois anos, aí nós começamos a cobrar, e a gente começou a atravessar pedido, foi para outro juiz, aí mandou para outro, o Sérgio Moro mandava, nós vamos botar as pessoas para que a gente não levantasse e não fizesse isso, aquele outro mandando para outro juiz para não mostrar que o dinheiro era dele, que ele, que a jurisdição era dele, que ninguém podia decidir daquilo que está no acordo, sabe? Tem uma briga ali toda, jurídica, até com outro juiz, disso daí. mas o que eu quero saber sem levantar falso testemunho de alguma coisa e tal, ou calúnia, qualquer coisa, eu só quero saber o seguinte, eu quero que alguém, CNJ, sei lá, alguém, vá na vara, puxe esse depósito que foi feito, pegue o meu acordo, olhe para quem que era para ser pago, que está nas clausas, olhe o tempo que decorreu e do tempo que o dinheiro ficou e o tempo que quando nós começamos a cobrar o dinheiro desapareceu, sem nunca a gente ter acesso para quem for o dinheiro. Eu só quero que mostre claramente cadê os 10 milhões? Claro, claro. Cadê os 10? Aquela famosa pergunta, cadê os 10 milhões que estavam aqui? Claro, claro. Olha, só para corroborar que isso é notícia de hoje, de ontem, saiu na Folha, eu escrevi um artigo sobre isso também, apurei. O Ápio foi afastado também quando ele começou a tentar verificar onde estava o dinheiro da liniência, dos acordos, liniência e multa. Tinha lá 2 bilhões e tanto e 300 milhões, ninguém sabe para onde foi. Não tem registro disso. Estava lá, gravíssimo, e agora o que o Tony está falando é anterior. E como ele disse desde o início, eu fui no laboratório de tudo isso. Tudo isso eu fui no laboratório, e não foi um caso específico. Eu fui usado para pegar 32 que se desobraram em mais de 100. E agora, muitos do que eu apurei lá, nem processo responderam, eu entendi. Porque eu tinha que trazer para dentro, que é o caso até de banco, banqueiro. Ele tinha que trazer para dentro do Moro, tinha que trazer para dentro, era um agente infiltrado. Bom, olha, eu quero agradecer Crispim Pinto que se tornou patrocinador e quero ler rapidamente aqui os vários superchats que tem, eu vou ler de uma vez e aí você comenta, tá? Por favor. Não tem nenhuma pergunta cabeluda para responder, Joaquim? Tem bastante, tem bastante perguntas aqui. Muita gente está querendo saber se o seu caso se liga ao Banestado ou se você tem alguma informação sobre o Banestado. Nada. Nada. Eles tentaram me envolver no caso do Banestado para buscar informações. No meu caso, não tem nada correlato com o Banestado. Nada. Ótimo. Olha, tem aqui, tem aqui, o Rusem Brasil fez várias perguntas muito pertinentes aqui. Ele dizia assim, Marreco acovardou e Conja apareceu. Tony no TT, está no Twitter, o Rusem Brasil. Tony, você pagou algo por fora para advogado? Essa é uma pergunta. Pagou por fora? Você pagou algo por fora? pagou alguma coisa sem ser contrato, sem ser para a sua defesa? Tivesse que pagar para acertar as coisas? Veja, isso daí, eu tenho uma outra coisa comigo, quando eles perguntaram se eu tinha conta no exterior, se eu tinha tudo. Daquele dia, eu declarei. As coisas que eu ganhava, tudo eu tinha declarado. Entendeu? Tudo. Tanto é que eles não conseguiram, que eles estavam me acusando de organização criminosa, eu abri toda a contabilidade de tudo que eles falaram, até de gente que não tinha nada bem ruim. Mas nenhum advogado chegou... O dinheiro que eu dei para o Bertoldo, entendeu? Eu dei por dentro. Nós não temos dinheiro por fora, a família não tem, nós não trabalhamos com isso. Tá, ótimo. É isso. Eu quero passar por dentro. Tá, olha, o Helo Borgoni diz aqui, olha, Tony Garcia, mas ele está perguntando do sentido de se algum advogado foi usado como instrumento, meio para extorsão do próprio judiciário do Ministério Público. Isto é... Não. Não, né? É isso que ele está dizendo. Eu tenho conhecimento, Nenhum. Pelo menos, eu vou te falar um negócio. Pelo menos comigo, as únicas pessoas que me extorquiram foram a organização criminosa do Ministério Público que é o Sérgio Moro. Ele, sim, foi extorquido o tempo inteiro para buscar informações para ele, como está provado que o Deltan fez comigo aí, junto com todos, até em 2018. Ô, Tony, eles pegaram algumas coisas e disseram o seguinte, nós vamos... Primeiro, escracharam com essa história de casa de boneca, eles foram te pressolando, destruindo psicologicamente. Eu estou risado. Eles foram quebrando você psicologicamente. Para você, é o seguinte, de não te resta nenhuma alternativa se não colaborar. E aí, inclusive, conseguiram que trocasse de advogados logo no início. Olha que gravidade foi isso. Quebrou e falou, agora nós temos uma pessoa que é, que tem interlocução, tinha sido deputado, é uma pessoa conhecida na sociedade de Curitibana, tinha entrada em todos os lugares. Agora nós temos alguém que vai trazer informação para nós. E eles começaram a trazer todo mundo dentro do processo, começaram a investigar as pessoas. Agora, nem sempre isso virava processo. Deixa eu ler mais, olha, o José em Brasil pergunta, participados em ferrar o Lula, não... os participantes em ferrar o Lula não são seus amigos? Está perguntando. Eu acho que é isso, não é, o José? Quem? O que seria? Os participantes que fizeram o quê? Os preocupados em ferrar o Lula, as pessoas preocupadas em ferrar o Lula não são seus amigos. Ah, quem está... Ele não está falando para você, não, ele está fazendo uma afirmação que as pessoas que estão preocupadas em ferrar o Lula não são amigos do Lula. é outra coisa. O José em Brasil diz, a Vaza Jato não existiria sem a mídia independente. Concordo, Conceição Maria dá uma contribuição, muito obrigado. O José em Brasil, Tony, existe cópia do vídeo da festa da cueca? Isso é importante. Brevemente. Aquele negócio, o vídeo, quem vai ter que falar para nós, e que eu estou cobrando ele, e ele não fala, estou cobrando publicamente, sabe? E eu estou cobrando ele e as pessoas depois vão ter que falar. vamos ver, o Sérgio Costa, se resolver falar, eles têm que falar, né? Onde que foi colocado a coisa que ele falou para mim que aprendeu? Estou perguntando para ele faz quatro dias, três dias que eu estou perguntando onde estão esses vídeos que ele disse para mim ter aprendido no endereço que eu dei para ele em São Paulo. Então, eu perguntei, é uma vez que eu já vou repetir. Quando eu perguntei para ele sobre isso, ele falou que isso não era do meu interesse, entendeu? e me cortou e acabou. Mas isso eu estou perguntando, como não apareceu a gravação que prendeu o Bertondo, ele apresentou denúncia contra todo mundo e não apresentou contra o filho do ministro, entendeu? Eu quero saber, do mesmo jeito que eu fiz aquilo, eu fiz o outro, né? Então, eu quero saber aonde é que está, né? onde é que está a gravação da festa da cueca que ele me mandou oferecer imunidade para o Bertondo para entregar aquilo, entendeu? Porque o Sérgio Costa tinha falado para ele da gravação. Então, eu não sei, aí o próprio Bertondo pode ser chamado para falar se realmente ele ficou de posse com isso daí. não, o Bertondo é uma pessoa, né? Pode falar se ele tinha o endereço em São Paulo, como que foi feito, se ele guardava um jaguar lá. Eu estou resgatando a história. Eu estou resgatando a história. E existe, ó, testemunha, tem o próprio Bertondo, a mulher dele na época, Adriana, o Sérgio Costa e o Tony Garcia, estavam lá. Deixa eu perguntar uma coisa que você conhece. O presidente do TRF4 na época era, isso é importante, o Vladimir Passos de Freitas, tá? E o Vladimir Passos de Freitas virou uma pessoa de extrema confiança no Moro, tá? Foi pra ele, inclusive, no Ministério da Justiça. Ele estava lá, Vladimir? Não conheço. Ele é o presidente. Eu falei, quando eu cheguei lá, na verdade, eu também não posso, é como eu falei, eu posso falar tudo que eu vi, o que eu não vi. Eu cheguei lá, é pra mim, como se eu tivesse entrado numa festa, numa cidade de 20 mil quilômetros de distância. Eu não sabia quem era, eu não comunicava com essa gente, eu não tinha convívio com essa parte de gente jurídica, nada. Nunca tinha visto. Sabe, até pra mim compreender desembargador, tudo isso naquela época, um pouco me lixava, porque eu não sabia a importância disso, eu não tinha nenhum processo, então eu não tinha essa coisa, essa convivência. E também, entendeu? Eu não tinha interesse de procurar saber quem era ou não, porque eu não tinha nada pra discutir lá com eles. Então, quando entrei lá, eu vi um monte de homens, entendeu? Alguns mais velhos, né? E as prostitutas. E o que eu presenciei foi aquilo, quem gravou foi o Sérgio Costa, ele que teve que falar. Pra vocês saberem, ele sofreu a tortura, tudo isso. Pra vocês saberem, o Moro investigou o Ministério Público em Januário, o Carlos Fernando, a história da festa da cueca. Tanto que, num depoimento que eles fazem numa interrogatória com o Bertoldo, eles perguntam da Mirley. Mirley? Eles perguntam da Mirley. Mirley? Mirley? Mirley. É o nome dela. Cafetina. É que eu li Mirley, mas é Mirley. Ela era uma cafetina, e ela declara que ela tinha organizado festa pra juízes, assim. E eles estavam querendo saber especificamente da festa do Bourbon. Agora, pergunta se isso virou processo. Mas o Moro investigou. Então, depois que o Tony falou, eu fui atrás de alguns processos, consegui algumas coisas. Processos longos, é muita informação. Como ele está falando, envolve muita gente. É que nem a Lava Jato. A Lava Jato, eles tinham um tera de informação. Eles iam investigando todo mundo, trazendo todo mundo, trazendo todo mundo. Muitos, eles sequer denunciaram. Isso é modus operandi distorção. Não estou acusando, não estou acusando. Esse é o modus operandi. É assim que funciona. Quando você tem um texto federal na mão, procuradores na mão, faz o que quiser. Tem um sistema de acusação. E ainda consegue, às vezes, apoio de alguns advogados, ali ele tem a faca e o queijo. Não tem defesa mais. Ali faz tudo. E se consegue influência no Tribunal Superior, que pode revisar, na segunda instância, acabou. vira um ditador. Joaquim, eu quero até aqui pedir para que essa história, como eu tenho interesse de passar limpo essa história, estou tão tranquilo, mas estou tão sereno para poder falar. Como eu falei, para todo mundo fazer as perguntas que tivesse, me analisarem o que eu estou falando, se a minha expressão corporal diz respeito ao que eu falo ou não. Tem especialistas que podem falar isso daí. mas eu quero avançar aqui e pedir o seguinte. Eu sei que tem um grupo que foi muito colocado de lado e criticado e que tem um grupo enorme de advogados, escritórios maravilhosos que fazem parte do grupo Prerrogativas. Eu acho que eles podiam ajudar muito nisso daí, trazendo a OAB para a gente para dentro, para a gente levantar e tirar esses esqueletos. Entendeu? que enquanto nós estivermos aqui a doutora Gabriela que pediu para ser transferida e ainda está aqui sentado nos processos que tem as coisas todas, a chave do cofre da Lava Jato, as coisas aqui, como eu te falei, como esse processo aqui, para você cobrar a OAB, todo mundo cobrar do delegado Fantom aqui que você falou, esse tipo de coisa, quem sabe tem que ver se está na gaveta dela como estava o meu, sabe? Então, esse tipo de coisa, a gente precisa de ajuda das instituições agora, esses advogados, grandes advogados, sabe? Eu estou me colocando à disposição de todos, de todos, de todos os brasileiros que precisarem que eu vá falar, que eu vá levar o meu acordo, que eu mostre tudo, eu estou aberto, sabe? Eles não têm, eu falei com o advogado importante que falou o seguinte, eu falei, fulano, um advogado criminalista fantástico, eu falei, fulano, eu, agora que eu estou em outro foro, o que eu não pude fazer, o que eu não pude fazer, o Sérgio Moro escreve aqui, que eu já tinha resgatado a minha confiabilidade porque eu tinha largado mão dos recursos, imagine só, ele fala isso, que eu resgatei a credibilidade, está nesse documento que eu te mostrei do Walmart aqui, mas tudo bem, aí eu falei para ele que eu queria agora, que eu estou num lugar seguro e livre das amarras aqui da Guantánamo, que eu queria quebrar o meu acordo, que eu queria quebrar o meu acordo, que eu queria pedir o meu dinheiro de volta até para ver o dinheiro que foi depositado, que é meu esse dinheiro agora porque eu assumi essa dívida com a empresa dos meus irmãos, meus sobrinhos, de todos, então eu, está no meu imposto de renda isso daí, desde que eu paguei, eu posso mostrar o meu imposto de renda que eu tenho essa dívida com eles que eu assumi, por quê? Porque eu tinha certeza que o dinheiro voltaria, então eu falei com esse advogado, sabe o que ele falou para mim? Tony, tem um problema sério, eu já fui procurado por umas duas, três pessoas depois que você começou a levantar todo esse questionamento aí, pessoas enormes, tá? Mas sabe, tem um problema, a hora que você quebra o teu acordo, você vai entrar num processo de que os outros teus processos estavam em suspenso, eles vão andar, entendeu? E aí que tá, você tem que medir, se vale a pena, se não vale e tal. Eu falei, Flano, o meu caso é atípico, então eu vou te falar, só tinha um processo, já paguei, já transitou em julgado, o outro, eu estou sendo acusado de uma coisa que é 100 mil reais, e a pena das pessoas que a Gabriela condenou é um ano e dois meses, um ano e oito meses, tal, esse negócio. Então, mediante do que eu tenho que receber e tudo, você não tá entendendo, entendeu? Eu não tenho nenhum processo suspenso, eu não tenho nada, porque eu nunca tive nada a não ser esse processo. Então, primeiro, vamos acabar com a falácia deles aqui, Joaquim. Eu, meu processo transitou em julgado 2006, porque, tá aqui, eu paguei e recebi dinheiro de volta do Sérgio Moro, entendeu? Que ainda embaçou pra me devolver o dinheiro, aí, teve uma conversa estranha, tal, 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 e depois acabou me liberando dinheiro. Mas eu vou falar na frente, tá, mas era pra devolver na hora, né, como ele diz, a sentença que devolveria o resto, e ele demorou, passou um mês, nós peticionamos pra ele fazer que ele tava demorando, tal, aí aconteceram os fatos que eu venho revelar aí à frente, né, aí demorou mais uns 15 dias, 20 dias, aí, aí, liberar. Então, se ele me devolveu dinheiro, né, como é que eu não paguei acordo, que eu não cumpri o acordo, e que eu não paguei o que eu tinha feito, e que eu que tinha quebrado o acordo. Nós temos que acabar com essa falácia, por isso que eu quero a OAB. Ótimo. Eu conclamo de vocês, nós temos um caso histórico, pra passar limpo, se vocês querem rever essa história. Então, vamos lá, vocês têm a peça fundamental pra isso que sou eu, e tá nos altos, eu preciso isso de vocês, ajuda de todos. Olha só, olha só como é importante pra que nenhum juiz haja mais assim, tá, eu conheci um juiz que atropelava a lei aqui, e que ele foi preso por venda de sentença, que era o João Carlos da Rocha Matos. E ele foi, inclusive, eu o entrevistei na casa dele uma vez, me chamou, era na época da Veja, ele tinha um apartamento, ele tinha mais de um apartamento, mas um deles era ali na República, e na época eu conversei com ele e sabia do que ele fazia. Ele era uma pessoa que fazia como um ouro, às vezes ele queria abrir o ofício, um processo ele fazia de ofício, ele nem esperava pro Ministério Público, porque ele não tinha o controle que o Moro teve sobre o Ministério Público para lá. Mas essa história de juiz que é muito ativo, pode desconfiar, entendeu? Pode desconfiar, desconfie mesmo. Olha, vou deixar aqui... Posso ler um pedacinho para você do que o Moro escreve aqui, Joaquim? Não é aquele que eu escrevi aqui? Tá, pode escrever. Pode escrever, não, pode ler. Pode ler. Pode ler. Olha só, olha. Observe que o condenado depositou os valores habitados a remunerar as despesas, tal, tal. Observe o outro sim que, desistiu dos recursos pendentes, que era discurso, para nós, para discutirmos isso na justiça, cumprindo o seu compromisso inicial, ou seja, de que eu não poderia recorrer. Eu quis recorrer diante dos termos do acordo, entendeu? E ele me ameaçou de prisão. Comprisso inicial. E resgatando a sua credibilidade perante este juízo. Tá aqui. Para quem quiser ver, depois eu vou publicar no Twitter agora que a gente acabar. Isso daqui é o Moro falando. Entendeu? Ele me obrigando, falando que eu não poderia recorrer da Guantánamo, e que eu rescatei, assim, a confiança desse juízo. Ou seja, ele me instruía tudo. Não é o ministério público. Ele me instruía todo o processo e mandava fazer as coisas. Ah, Joaquim, tenho mais uma denúncia grave. Fala. Eu já não ia falar hoje, mas vou fazer para finalizar aqui. Esse agente da BIM, eu tenho já o relatório dele que eu preciso pegar, que ele falou que não existia isso, que era agente para minha proteção e tal. Esse agente da BIM, que eu falei que era o nome dele que falava, Walter, o meu advogado encontrou hoje, no processo, degravações já dele, das coisas que ele gravava e mandava para o Sérgio Moro. Está ok? Direto. Então, nós temos as degravações aonde que ele fala que eu gravei esse, que eu gravei aquele outro e tal. Ele relata. Então, é prova de como ele me acompanhava nas diligências externas. A proteção era para me dar, não como o Moro falou, proteção para mim, porque eu era isso, aquele outro. Quem sabia que eu estava contribuindo, que eu era agente filtrado deles? Não, ele disfarçou falando aqui no Moro, quando ele falou que era para a minha segurança, que está escrito ali. É mentira, tanto é que está nos autos agora, que isso daí vai sair, os esqueletos agora, vão tirar todos e vai aparecer. Lá está, claro, esse Walter, falando usando o nome Walter, colocando as coisas que eu fiz, as tarefas que eu fiz junto com ele. Essa pessoa, autorizada pelo Moro, aí é coisa séria. Eu vou cobrar o Moro agora aqui, perante todos aqui, é a outra cobrança que eu vou fazer para ele. Esse agente, que eu não sei o nome verdadeiro, não sei, só sei que era um senhor, era um moço, entendeu? Afrodescendente, maior que eu, tenho 1,87m, ele devia ter 1,92m, um gigante, afrodescendente, e ele estava hospedado nesse hotel que eu lhe falei naquele dia, o carro alugado para ele, e ele tinha lá o guardião. e ele fazia as gravações dos números que eu levava para ele, certo? E deixava gravando do guardião. E o que acontece? Eu dava as palavras de referência para ele, daquela pessoa, para que desse o start do guardião, para abrir a gravação, para não ficar gravando 24 horas ininterruptas, certo? Eu passava os números. Então, eu tinha o poder de brincar de Deus. Eu era um agente infiltrado tipo 007. Eu tinha um agente comigo que fazia o que eu mandasse, tudo em nome da Justiça e do Moro. Ele fazia. Aí eu perguntei para esse agente um dia. Falei, cara, me diga uma coisa. Você faz isso daqui, está grampeando, faz esse negócio e tal. E daí? Vai pegar o grampo, vai fazer o quê com esse grampo? Ele olhou para mim e falou assim, você está se fazendo de bobo ou inocente? Eu peguei e falei assim, não, estou perguntando. Ah, eu pego, levo para ele. Ele é o capa preta. Ele faz o quê? Ele faz uma ordem de grampo desse telefone que você indicou porque pegou alguma coisa que interessa e ele esquenta a gravação com a data retroativa. Entendeu? Isso eu ouvi do agente que estava comigo 24 horas por dia à minha disposição. Então, agora estou fazendo outra coisa aqui. Moro, eu tinha um agente e que eu poderia levar para ele números para gravar e para fornecer a você. É mentira ou é verdade? Estou fazendo agora aqui exclusivo para você, Joaquim. É outra pergunta que eu estou fazendo. Nossa, eu estou falando para você agora, eu fiquei aqui, eu até reclinei aqui. isso tudo era feito sem ordem judicial, ele esquentava depois. Nada. O agente da BIM como um juiz federal e como um agente infiltrado, pesquisando quem quisesse, vasculhando quem quisesse. Como ele disse, brincava de Deus, se ele quisesse saber alguma coisa, ele punha lá o telefone e dizia, vê esse telefone agora para mim. agora está dizendo é mentira? Ele está dizendo o seguinte, encontramos o relatório deste agente da BIM para o Moro, é isso? Isso é absolutamente renunado. Nos autos. Eu tenho nos autos que meus advogados acharam, nem sabia que tinha. Entendeu? Eu estava tendo parcimônia para falar mais, para avançar, mas agora tem lá. Então tem. Ele ia nas operações comigo que eu falava, marcava reuniões. Uma vez foi no escritório do Bertone. Ele tinha poder de pegar três ou quatro policiais federais para ir com ele. Aí sim, quando eu tinha uma tarefa externa para fazer, que eram todas, eles iam com o aparato para me dar proteção caso eu enfrentasse alguma coisa. Eles estariam me ouvindo e qualquer coisa eu falaria uma palavra e eles entrariam no local. Entendeu? Então eu trabalhei com esquema de espionagem. Eles ficavam ali do lado de fora. Ele com câmera de filmar e um outro, o assessor dele, sei lá o que era, com uma fotografia que tirava, até de escritório de advocacia que eu ia, eles tiravam tudo para mostrar onde eu estava andando e as reuniões que eu marcava que eu estava cumprindo a tarefa. Ele ficava comigo, me acompanhando, se eu fosse à noite, de madrugada, onde eu fosse, eu chamava ele e ele ia comigo. Entendeu? Ele ia comigo porque eu estava trabalhando e a hora que fosse, que eu conseguisse um contato, ele tinha que estar registrando o contato. Além da gravação, ele tirava a fotografia e o outro filmava. Ou seja, eu trabalhei com um espião. Não sei se era agente infiltrado, espião, mas eles me usaram para isso todo esse tempo. E sabe o que é? Aquilo que ele escreveu na sentença, eu vou falar uma coisa para vocês agora que vai parecer pedante, mas eu vou trazer aqui até para descontrair um pouco. Quando o Januário me apelidou de criatura, que eu estava saindo melhor que os criadores, e o Sérgio Moro escreveu que eu fui eficaz, isso, aquele outro me elogiou, que eu era o cara, eles começaram a gostar de mim como agente infiltrado deles pelo retorno que eu dava. Entendeu? Eles me tratavam muito bem, como se eu fosse o amigo da casa. Eu ia lá a hora que eu quisesse. Entrava, eles sabiam que eu ia levar só coisa boa. Entendeu? Então, eles começaram a gostar de mim e acho que não quiseram abrir mão da eficiência que eu tinha em produzir prova para eles de coisas que não tinham nada, que não tinham relação nenhuma com o meu acordo. E agora nós encontramos algumas transcrições desse agente com o nome Walter que ele me deu, está lá no processo, e que ele relatava como que se fazia essas captações de conversas. Muito bom. Tony, olha, rapidamente aqui, a Marlene Costa, ela pergunta se o Tony sabe alguma coisa sobre o evento do juiz de fora da campanha do Bolsonaro. Não tem nada a ver, eu apuro esse caso. E o Ted Boy Romarino diz, olha, discordo com a ideia de que a Lava Jato tinha um método nazista. Vamos dar o nome certo. Método CIA, coisa de americano. O Roussein Brasil diz, a Lava Jato é um maior crime, especializada em extorsão mediante tortura, corrupção de assuntos públicos, lavagem de dinheiro, extorsão e manipulação da mídia. O Marco Aurélio Teixeira faz uma contribuição, muitíssimo obrigado, Antônio Vasco, Joaquim. O Tony não tinha como falar, corria o risco de ser colocado na masmorra do Paraná. Esse é o Antônio Vasco, que é aguentando, concordo, ele também já disse isso, concordo. Ele só falou quando saiu do caso da Gabriela. Pastor! Agora! Só pôde falar e foi para o Supremo. Entendeu? Ele não tinha como falar. Ele já tinha declarado. Eu devo isso ao juiz Ápio, Joaquim, eu devo isso ao juiz Ápio, que foi retirado na marra por uma armação do Moro. O Moro, como ele usa a mulher para bater em mim, porque ele não pode me responder, e nem ela me responder, a conja. A conja não pode me responder, aí fica voltando coisa como se eu fosse preocupado. Coisa de 30 anos atrás. Coloque coisa atual. Vamos lá, levante minha vida, por favor, todos, levante minha vida, veja o que eu tenho de regular, veja quantos processos eu respondi. Então, vamos lá, eu estou provocando todo mundo. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa que se vem hoje, que eu estou trazendo aí, eu devo ao juiz Ápio. o Moro pega com os métodos dele, deve ter armado como? Como ele forjou o negócio da gravação do Bertoldo, como forjou a outra da OVPAR, o que ele pode ter feito? Liga para o meu genro, você, pegou o telefone de alguém, você, filha, grave, entendeu? Aí nós vamos falar que é o Ápio, vamos mandar para lá, para o TRF4, que vai cair na minha turma lá, e nós vamos pedir que tire o Ápio daqui, porque então ele vai tirar os esqueletos do armário, entendeu? Para mim foi essa armação que ele fez, essa para mim, do jeito que eu participei das armações com ele e fiz junto, ao Marte, ao VPAR, gravação do Bertoldo, tudo isso aí que eu fiz junto com ele, então veja, nada me tira da cabeça que aquilo lá, ele criou alguém, ou mesmo uma inteligência artificial com a voz de alguém parecida, alguma coisa que é fácil fazer isso hoje, entendeu? Para poder tirar o Ápio de lá e colocar imediatamente a Gabriela Hart para fazer o que ela fez comigo e sentar em cima das outras coisas com a possibilidade do juiz não voltar mais para mim. Cara, é uma recuperação que eu estou fazendo, mas tem tudo a ver com a história do meu com ele. Absolutamente plausível uma pessoa que trabalhava com um agente da BIM, que tinha um guardião ali no hotel e interceptava quem queria, bastava dar o número. Absolutamente plausível. você em Brasil, Tony, você acha que algum promotor falar de relação, procuradora no caso? difícil, né? Eliette Eli, que ele explique melhor sobre o agente da BIM, acabou de explicar, tudo tudo. Judo Ranieri, Joaquim, peça para o Tony esclarecer o início dessa perseguição. Quantos procuradores o acharam e iniciaram essa tortura interminável? Ele falou, respondeu, você em Brasil, você acompanhou a regularidade da Érica Marelo, que era a delegada? Érica Marelo, delegada da Polícia Federal. O negócio dele era com os procuradores, entendeu? Porque era isso. E com o Moro, direto com o Moro, ele era o agente do Moro. Tanto que ele falou, ele prestava depoimento do Moro e ficava controlando o gravador. Quando ele falava uma coisa que o Moro não queria, desligava. Vai falar com seus advogados. Ele saía, depois voltava. Quando ele voltava, tá tudo bem? Vai ser assim? Tá bom. Então ele apertava de novo lá. Quando voltava, eu tinha que copiar e colar. Entendeu? Eu tinha que copiar e colar o que ele queria. O que era para falar. É isso. Por isso que ele está contando dos testemunhos, Corjado. Ele estava absolutamente na mão do Moro. Então, Sandra Regina estava perguntando quem gravou, quem e o que. Acho que foi respondido aqui. É complexo, realmente. Nós estamos falando de uma pessoa que foi usada como agente filtrado durante de 2004, quando foi preso. Fez o acordo ali em 2005 até 2018. Não, fiz o acordo em 2004. Não, em 2004. Meu acordo foi assinado dia 15 de 2004. Dezembro de 2004. Perto do Natal. E até... Ah, outra coisa, então. Vou falar aqui, agora eu posso falar. Quando ele não me deixou sair no dia que era para... Dia 15, eu prestei o depoimento que ele queria, do jeito que ele queria e com as palavras que ele queria, entendeu? E que pediu para sair, eu falei, com o januário, ele não queria me soltar. Aí, o que ele fez? Ele marcou data que ele já tinha combinado com o TF4, que eu sairia só dia 2 de fevereiro, que um desembargador ia dar a favor, o outro contrário, e o outro a favor para criar o clima de que eu não tinha feito acordo, tinha saído lá e combinado com ele e com o Carlos Fernando e o januário que eu sairia atirando neles e eles em mim. Eu tenho todos os recortes das entrevistas quando eu saí aqui, eles, como eu combinado, eu metendo a boca neles, eles em mim, entendeu? Para eu poder fazer o trabalho do agente infiltrado sem desconfiança de ninguém. É assim que foi. Isso foi na época da Veja, não é? É isso, naquela entrevista da Veja. Foi depois que eu saí. Mas, veja, eu fiquei no local que ele me colocou na delegacia que ele quis, foi lá várias vezes me dar instrução na delegacia e pediu para eu comprar o gravador para gravar quem fosse me visitar e ainda avisou o delegado para liberar a visita para mim 24 horas por dia. Entendeu? para eu poder estar com as pessoas. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, eu podia eu podia levar filho meu pequeno para dormir comigo lá. Era tudo combinado. Entendeu? Era tudo combinado. E ele era o xerife. Ele determinava para o delegado o que fazer. Entendeu? e ele ia lá pessoalmente determinar. Ele não escrevia. Ele ia lá pessoalmente. Isso é carceragem da Polícia Federal, não é? Não. Estadual. Estadual ele mandava também. Mandava. Mandava. Foi lá que eu falei para você que eu conheci e estava lá no mesmo local com o Alberto e o Sef. Você levou seu filho para dormir com você lá? É isso que você falou? Devei. Meu filho para dormir lá. Ele me autorizou em tudo. Eu passei o ano novo em Natal lá. Meus filhos foram lá, todo mundo. Sabe? Passei junto com... Foi lá que eu conheci que eu conheci o Alberto e o Sef. Eu tinha uma... O Tony, você acha que se eu chamar o Alberto... O Manestado estava lá também. Você acha que se eu chamar o Alberto e o Sef ele vai ter a coragem que você está tendo e vai falar? Porque ele deve saber muita coisa também. Talvez não tanto quanto o... Veja, o Yussef... O Yussef eu conheci ele lá e brevemente, que a gente se conheceu, porque ele estava no andar de cima e eu estava no andar de baixo. Mas como a gente podia andar para lá e para cá, a gente se cruzava, falava e tal. Ele tinha as coisas dele, mas ele tinha também o trabalho dele para fazer, as tarefas dele para fazer e ficar escrevendo as denúncias que ele tinha. Ele ficava lá fazendo o trabalho dele e eu ficava fazendo o meu. Entendeu? Então, a gente falava muito pouco. A gente falava muito pouco. Mas... Mas eu acredito que o Alberto e o Sef... Sabe? Se ele puder, se ele puder, estar garantido com esse negócio da gravação na cela dele, se ele puder abrir o bico aí, entendeu? Eu acho que ele teria histórias fantásticas. Nossa! E o... Até para falar... Até para falar... Até para falar qual que ele foi obrigado a falar que nem... Que nem... Ele denunciou o Palocci, esse, aquele outro, disso, aquele outro, todos, ele foi obrigado a falar igual o Léo Pinheiro, o Marcelo Debrecht, todo mundo. Ele poderia ser... Ele poderia ser estado também a falar em outro foro quem é que ele... Que ele teve que fazer a denúncia fajuta, combinada, que nem essas que eu fiz com o Moro. Ele fez uma... É importantíssimo isso. Uma véspera da eleição, ele fez sem o advogado, sem a anuência do advogado, que compareceu depois. Ele fez a entrevista na época da eleição para dizer... E foi o Moro que organizou isso. Para dizer... Isso está em ata, viu? Eu vou retomar isso. Porque a Veja... Eles vazaram para a Veja para dizer Lula e Dilma sabiam de tudo. Sabiam. A Veja fez essa capa. Isso foi forjado. O Tony está contando do que ele é capaz de fazer. E agora, a história do Youssef na eleição de 2014. Isso foi fato. Foi o Moro que disse eu quero o seu cliente e vai depor. Ele falou mas não vai depor agora. Não, vai depor. Não tinha nem acordo de relação assinado. Mas ele quis que era para sair antes da eleição. A Veja antecipou a capa para tentar influir no resultado da eleição. Isso é um podraço. Entendeu? Olha, o Hussein fala para a gente explicar que o Gilmar hoje viu Joaquim viu hoje o Nacife entrevistar o Bertoldo tentou entrevistar o Bertoldo mas não conseguiu pois o mesmo estava muito doente. Qual a relação hoje do Tony com o mesmo? Ele falou muito do Bertoldo. Ele falou de um depoimento que levou o Bertoldo para a cadeia. Que não era verdadeiro combinado com o Moro. Danilo, antifascista. Boa noite, Joaquim. Pega fogo cabaré. O CEM Brasil. Tony pode nomear um desembargador da festa de cueca? Ele falou que não conhece os desembargadores lá. contou quem é que organizou a festa que confirma com a investigação que eu vi que é a Mirlen. Fernanda, DS, Tony, sumida, advogada Cata Preta, tem participação? A Beatriz Cata Preta se chegou a conhecer? Não. É advogada. Eu estou... Ted Boy, Romarino, papel da imprensa da democracia justamente denunciar abusos como esse ao que o Tony foi submetido. mas todos os meios tradicionais de comunicação estavam completados com o esquema como em 64. Está falando, foi combinado uma entrevista na Veja para ele atingir, ele já contou esse álbum, ele tinha que falar mal do Zé Dirceu, ele tinha que dizer alguma coisa, foi dado um roteiro para ele. E, ao mesmo tempo, eles falaram mal do Tony Garcia. Foi tudo combinado com o repórter que o procurou e disse, você sabe o que eu quero fazer, não sei o quê, etc. Eu vou fazer a entrevista de um jeito ou de outro. Ele teve que fazer como combinado com a turma do Moro. completo, está certo, o Ted Boa e o Romarino, o Roussein Brasil, o Lava Jato indiciou 32 pessoas com base em falso testemunho. Está falando da Lava Jato. Aqui é antes da Lava Jato, que foi construindo a Lava Jato. É o método Moro, o laboratório Moro. Nos casos Câmara, sabe aquele era a cidade de criança que afrontou, mas sabe que já faz essa descoberta? Senti isso no olhar do Pozobon. É Roberson Pozobon que é o procurador nas coletivas de imprensa. Foi estagiário do Deltan Dallayal também. O Roussein Brasil, e tinha combinado com o Deltan de abrir empresa lá para deixar o nome das mulheres para ganhar dinheiro com palestras. O Roussein Brasil, o Lava Jato destruiu HDs, estariam roubando as provas agora. Eles destruíram mesmo os HDs que as planilhas lá do Aldebrecht e Sotacla Duran vai falar sobre isso. O Roussein Brasil, arquiteto do Ministério Público da Lava Jato, Santos Lima, acabou de falar que era o Carlos Fernando é o mentor ali. Dalmei Verlang, que foi agente da Polícia Federal, que foi quem instalou a escuta clandestina na cela lá, que depois foi descoberta pelo Rousseff, ele instalou a mando como missão de três delegados, o superintendente, o Adriano Ancel, o Igor Romara de Paula, isso ele conta, isso já contou, esse depoimento, o Verlang então está dizendo, então não foi só o Tony que deu a faca e o queijo para Moro, paludo e comparsas deram áreas de legalidade para ordens judiciais demandadas para a PF, ele está falando pelo testemunho dele, o Roussein Brasil, e é verdade o que ele conta, isso já pôs no papel, o Roussein Brasil, a turma da Ravajata é perigosa, você está seguro, Tony, isso que está perguntando, você está seguro? Não tenho medo, eu não tenho medo deles, eu não tenho medo de ninguém, eu já falei, só de eu estar podendo ter essa oportunidade, agora, depois de 19 anos, num foro apropriado, eu estou tão feliz da vida, eu estou vendo que você está lendo. Eu vou deixar isso daqui passado ali porque eu devo isso aos meus filhos, ao sofrimento que a minha família passou, minha mãe, sabe, eu fico entendendo o sofrimento da dona Marisa quando o Lula foi preso porque eu vi o sofrimento da minha mãe, minha mãe indo me visitar lá, ela falou, mãe, eu estou bem, eu estou aqui, mãe, mas eu não estou preso, eu estou bem, eu estou fazendo as coisas aqui, eu estou ótimo. Ela chorava, ela chorava, chorava, chorava e ela não conseguia entender aquele tipo de coisa e eu tentava acalmar ela. Então, veja, a minha mãe foi forte e não teve derrame e não morreu, a dona Marisa morreu e eu vi eles fazendo chacota lá dentro, eu presenciei o Deltan fazendo chacota lá dentro, eu vi o Deltan fazendo chacota, sabe, chacota, chacota, quando eles estavam, não queriam deixar ele no enterro do neto, como eles estavam recorrendo para não ir, para ver o irmão, para tudo, era de uma maldade, de uma atrocidade, por isso que eu falo, não é só, como diz o internauta aí, falando que era o método da CIA, era uma mescla, o método da CIA diz, mas não é, a crueldade, é crueldade fascista, nazista, entendeu, é muito maior do que uma simples busca para tentar qualquer coisa, desvelar crimes, não, não, é a satisfação do escarne, sabe, é a satisfação de pisar no ser humano, a maldade humana, e o Deltan fala em nome de Deus, eu não consigo entender como uma pessoa bota Deus na boca para falar e saber que todo mundo sabe o que ele fez, eu sei tudo que ele fez nos verões, nos invernos, nos passados, ele sabe disso, que eu presenciei, eu vejo ele agradecer os 345 mil votos dele, que foram calados, tal, meu Deus do céu, Deltan, você tem que lavar a boca um milhão de vezes para ficar falando em nome de Deus, entendeu, você, é o que há, é o que há na humanidade, de mais execrável, não é possível que uma pessoa dessa tenha o cinismo de falar em nome de Deus como você vem usando agora, você vai ser pastor, você vai ser o quê, não estou entendendo esse cinismo, caia que nem homem com humildade, entendeu, caia, caia, como homem, você fez o que fez, agora caia, não fica aí se lamentando com mimimi e culpando os outros, o que é isso, vocês usaram para aguentar o tempo inteiro com milhões de brasileiros, família, agora você vem falar da tua família que está sendo perseguida, esse discursinho de se vitimizar, o que é isso, vamos ter a humildade de assumir os erros e pagar a tua conta, e eu falei hoje, para mim, o Deltan, do jeito que está fazendo e o poder que ele tem, ele solto, ele é uma pessoa que vai obstruir a justiça de todas as maneiras, ele vai obstruir a justiça pela entrada que ele tem, entendeu, ele tem portas abertas em vários lugares, e já que o CNJ está vindo para cá, o corrigedor, para fazer essa inspeção fisicamente e tudo, o Deltan era uma pessoa que ao menos deveria ter uma tornozeleira eletrônica, entendeu, no mínimo, até que se investigue tudo, porque ele é uma pessoa que vai obstruir a justiça, vai tentar forjar a prova, vai tentar fazer de tudo que ele vai fazer, e hoje ele não tem foro, ele não tem nada, ele tem que ser, por muito menos, olha aqui, Joaquim, por muito menos do que eu estou falando aqui, estou denunciando aqui, se eu fizesse isso daqui lá para eles, mandaria eu prender a pessoa na hora, claro, a minha palavra bastava, entendeu, mandaram levantar, quebraram o sigilo, fizeram, fizeram arrestos ilegais, fizeram isso daqui, tudo, em cima do que eu narrava, e muita coisa do que eu narrei, eu tinha um roteiro para seguir, entendeu, então, isso que eu estou falando é grave, o Deltan solto é um perigo, aquilo que ele fez comigo para me chantagear, mandando no meu prédio, e o Diogo, falando para mim, esse daí está aí, cara, se você não der esse negócio para nós, ele vai fazer busca e apreensão, tipo, nós vamos criar constrangimento para você de novo, entendeu, e esse é o modo dos operantes dele. Nossa, é o policial bonzinho ou o policial malvado, o que eles estavam fazendo, abriram uma investigação e fizeram ele saber, e outra, estranho, manda para o prédio, a administração do prédio, quero saber todos que entraram. Isso é um absurdo, isso é uma violação, você tem que ter medidas judiciales. Se eu fosse uma pessoa que eles estariam investigando, como falou o Diogo Castor para mim, só que eu fiquei tão tranquilo, entendeu, se entrasse uma pessoa que eles estariam investigando, eles falaram que iam abrir, iam abrir, entendeu, um procedimento para fazer a busca e a apreensão. É isso que eles queriam fazer para pegar... Como você tinha na memória todo o transtorno que foi, eles tentaram te... É uma forma de extorsão, chantagem, a tortura. Deixa eu terminar de ler aqui, para ver, olha, o professor Zé Neto, rapidamente, eu pedi para você responder, o que o STF está esperando para reter o passaporte de Moro e Dallagnol? Você falou de tornozeleira, está perdendo de surgir para os Estados Unidos? Seria o caso de apreensão, na sua opinião, de passaporte do Moro e Dallagnol? Eu já pedi isso pessoalmente, eu já, no Twitter, eu coloquei isso publicamente, que eu acho que tanto o Moro, que está sobre essa... E agora, veja, tem um agravante nisso tudo, o CNJ avocou para si agora todas as conversas da Operação Spoofing, não é certo? Isso. Lá, e tudo que for em benefício do Helper que eles estão falando, já tem a decisão que eles vão usar, não é isso? Isso. Eu deverei, eu deverei, fui procurado por um pessoal do exterior hoje, que me promete daqui a quatro dias mandar algumas coisas dessa operação que eles têm lá fora, mandar para mim para eu começar a divulgar isso aqui. Pessoas que moram no exterior me procuraram. eles fizeram, eles têm provas contra o Moro, é isso? Provas dessa operação e desses vazamentos de conversas aí, eles tiveram acesso, eu não sei se alguém, sabe, eu estou ainda com, eu estou ainda com dois pés, dez pés atrás, pode ser a emoção deles também. Isso, pode ser contra a inteligência, o Moro é capaz disso. Então, pode ser a emoção também, por isso, eu estou tomando cuidado de verificar quem é a fonte, que do mesmo jeito que ele fez a armação com o juiz Áfrio, eles podem fazer alguma coisa para me desqualificar e desmoralizar, entendeu? Então, eu estou tendo dez pés atrás para antes de receber alguma coisa, eu vou verificar a fonte, a veracidade da pessoa, vou confirmar com dez pessoas, porque eles esquecem. Eu fui espião durante 19 anos, então, eu conheço os métodos. Claro, eles são capazes mesmo de se precisar de investigação. O que fizeram comigo, eu sei que a gente tem que mexer nisso, entendeu? Tem que mostrar a verdade. Pronto. É isso. Olha, se eu tivesse falado isso para você aqui, Joaquim, dez dias atrás, entendeu? A Gabriela Rato tinha mandado me prender no outro dia. Tinha. Tinha. Ela estava com moral. Tinha. Tinha. Estou falando. Se eu tivesse, eu não podia falar. Ela sabe? Ela estava com o negócio de um acordo lá. Ela poderia me prender porque ela quisesse. Obstrução à justiça, de novo, como o Moro fez, ela poderia fazer. E, com certeza, no TRF4, eu não ia sair. Claro. Concordo. O Sem Brasil fala seríssimo, Lindora sendo usado pela Lava Jato. O Sem Brasil, Tony, a Lava Jato movimentou, desviou o dinheiro público. Dá para você falar isso, não? Não posso. Eu não posso falar que eles desviaram o dinheiro público porque, se o que o juiz Apio falou que quer saber dos 300 milhões, eu quero saber dos 10, que hoje são 50. eu quero saber também onde foi. E, no caso dos 10 milhões, eu estou dizendo o seguinte, quando o dinheiro entra, no caso dos 10 milhões, tinha uma condicional. Tem que ir para aqueles que pagavam as prestações. Agora... Estava homologado na falência e que tinha isso da pessoa física de cada um deles. Não grupo feito por advogados que compraram esses créditos para tentar resgatar na falência, entendeu? Porque aí tinha armação de qualquer um que podia fazer. Um amigo do Moro podia fazer isso. E tem que entender que o dinheiro da multa tem uma condição, mas ele passa, ele pertence à administração pública quando ele vai para uma conta judicial. Não era multa o meu, Joaquim. O meu não era multa. A diferença do meu... Não, não. Ela era por fim de uma condição. Ressarcimento. Então, veja, não é nem bem público, tanto é que se não fosse por aquilo, tinha que devolver para mim. E o Januário falou para mim, criatura, você não vai botar mais a mão nesse dinheiro. Esqueça. Não é meu, é da minha família. Esqueça. Eu vou pedir mais de cinco meses, seis meses, e nunca me deixou botar a mão. E o dinheiro que eu falo, o dinheiro tinha exatamente essa condição. Era o dinheiro do patrimônio da família dele, olha bem, da família, que era para ressarcir eventuais prejudicados, eventuais. Durante um tempo, não apareceu ninguém. Depois ele apareceu. E olha o que ele está falando, o Januário falou do criatura, você não vai colocar mais ou menos dinheiro. Isso é roubo. Isso é uma violência, isso é uma população indébita. Eu falo, você não vai. Nós vamos fazer o que a gente quer com esse dinheiro absurdo. Bom, enfim, eu estou fazendo esse comentário quando perguntas de dinheiro público. Na verdade, não é um dinheiro público, mas está sob a guarda de uma autoridade pública aquele dinheiro. Eu quero saber onde foi. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Seja de forma forma. Quero prestar conta a quem foi para ver se atendeu o requisito do meu acordo que era só para prestar missa. E porque ficou dois anos sem acontecer quando eu comecei a cobrar e em seis meses desapareceu. Eu quero saber para quem foi. Claro. Eu tenho o direito de saber. Muito bom. Aqui eu não tenho o direito. O Sem Brasil dizia, olha, dinheiro da Coppel virou do Uruguai. Ideia do Tony. Ele está fazendo concursos, na verdade. O Sem Brasil, você sabe de mais casos de torção usando advogados? Tem algum caso? Porque você não falou de casos nenhum usando advogados. o Sem Brasil, o Moro se inspirou do Edgar Hoover, John Edgar Hoover, o chantagista. O Sem Brasil, estarrecedor, por isso o Moro fugiu das redes. O Sem Brasil, o Lava Jato, queria ser a dona do Brasil, imperar. Sandra Regila Alexandre e Joaquim, o Moro queria federalizar para que a causa fosse para a Justiça Federal e ele mandara e se mandara. Exatamente isso. O Sem Brasil, essa turma da Galeta gosta muito de dinheiro. Contribuição do Fábio Vivaco, muitíssimo obrigado, Carlos Leal, uma contribuição. Obrigado, Carlos Leal. Tony, você foi amassado de ter a relação recendida por Moro e o Dalanhol, caso não fizesse o trabalho de espionagem. Foi isso que ele contou. Daniel, foi isso que ele disse. Ele ficou na mão durante 19 anos. 19 anos. Você em Brasil, Tony, homem, bomba da Lava Jato e tem aqui o Wagner Silva Vieira. Joaquim, como podemos fazer pressão popular para que isso tudo seja passado a limpo? Temos que fazer uma manifestação popular para apurar toda a Lava Jato em busca de justiça. Isso destruiu o nosso Brasil. Não pode e não vai ficar assim. O Wagner aqui fazendo os abafos, dando uma grande contribuição, fazendo esses abafos. O Tony disse na última entrevista, precisa de uma CPI. Eu me disponho a mostrar tudo que eu tenho. No foro adequado, é preciso ter uma CPI. O Tony tem experiência. Eu já estou no foro adequado agora. Eu já estou fora da Gantan. Se tiver CPI, eu já falei, eu me disponho a mudar para Brasília o tempo todo que eles estiverem lá para eu instruir tudo. Entendeu? Eu, como testemunha, sabe? Eu não vou poder mentir, não vou poder fazer nada. Eu vou, dentro do meu processo, apresentar todas as provas, todas as coisas que eu fiz com todas as pessoas e vou citar mais um que eles queriam perseguir para me colocar no caso Banestado, que hoje o país inteiro conhece. Ele é presidente do Atlético aqui, Mário Celso Petralha. Eles queriam, porque queriam que eu falasse dele, do meu relacionamento com ele e queriam que eu envolvesse ele de toda maneira no esquema da Overpile, no esquema que eu falasse do caso Banestado, disso, e que envolvesse ele de toda maneira. Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, do Furacão, eles queriam envolver ele também. Eles queriam. Tenho isso no depoimento aqui, tomado pelo Januário, pelo Moro e pelo Carlos Fernando. Então, veja, para todo mundo, para esclarecer para todo mundo aí, Joaquim, o problema deles é o seguinte, que quem bate esquece, quem apanha jamais. Entendeu? Eu tenho tudo na minha memória, eu tenho algumas coisas que eu não tenho, detalhes, que tem uns sórdidos aqui que estão achando e tal, porque são 17 mil páginas e isso tem uma coisa de quase 20 anos desse tempo. mas como eu estava enfrentando até a semana passada a Gabriela Hart que eu estava aqui aguentando, então se essa CPI se constituir no Senado, na Câmara e tal, eu me ponho à disposição dos deputados, de senadores, da OAB, das autoridades, qualquer que sejam as autoridades, entendeu? Eu fico plantado lá com 17 mil páginas e vou falando cada milímetro que eles têm que percorrer para chegar aonde a gente precisa passar o país ali. Inclusive da Lava Jato, da cassação da Dilma, entendeu? Tudo. De como eles construíram o arcabouço de poder para acabar de fenestrar o PT. E não adianta quem está me ouvindo, os meus amigos aqui, virem reclamar comigo amanhã que eu estou ajudando esse, estou ajudando aquele. E vou até falar para uma pessoa que eu tenho o maior respeito que eu vi hoje defendendo o Deltan, defendendo isso, e até mandou para que eu ouvisse o que ele está falando, que é o ex-senador Arthur Virgílio. Então, eu posso falar aqui, usando o teu programa, a tua entrevista? Claro. Então, vamos lá. Pode. Senador, Arthur Virgílio, tenho o maior respeito pela sua história, pelo senhor, entendeu? Pode muito discordar do senhor, eu admirava o seu posicionamento quando foi senador, tudo isso. O senhor está cometendo um equívoco, o senador. Não é um problema de ser o Deltan ou ser quem está no poder ou ser o Sérgio Moro, entendeu? Que é a pessoa perseguida ou não. Senador, o que eu estou falando hoje, espero que mude a sua concepção, porque o senhor também tem conhecimento jurídico, o senhor tem tudo. eu me disponho a falar com o senhor durante horas e mostrar para o senhor, senador, e senador, mas senador para mim, Arthur Virgílio, eu estou disposto a mostrar para o senhor que isso daí não se faz com ninguém. Não adianta porque o senhor é inimigo ou não do Lula, do PT, mas não é porque a gente possa admitir isso com o ser humano, senador. É uma questão de humanidade. nós não estamos falando de uma coisa momentânea, nós estamos falando de gente que sofreu, famílias que sofreram, casamentos desfeitos, crianças abandonadas, gente que se matou, senador. Não é possível que isso não toque o senhor, não é questão de defender uma pessoa que tem uma causa ou não, corrupção, está tudo bem, a corrupção tem que ser combatida, mas a gente não pode combater a corrupção com corrupção, senador. Então, olha, concordei com o senhor a vida inteira nos seus posicionamentos, entendeu? Porém, agora, senador, eu vou ter, eu sou veemente contra, veementemente contra o que o senhor está colocando para defender o Deltan ou essas pessoas e o senhor hoje me grifou para que eu visse o seu depoimento. Então, eu peço que o senhor reflita, entendeu? Que trata-se do que eles fizeram. nós estamos falando de uma involução civilizatória. A gente não pode usar a justiça para praticar crimes com a justificativa que os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins. Estou fazendo esse trocadilho para o senhor pensar, senador. Então, veja, o que eu trago é grave. Eu só quero investigador, senador. O senhor também devia pedir isso. Passar limpo o país? Então, tá bom. Eu cometi crime? Me condene. Eles cometeram? Condene eles também. Entendeu? Condene quem a Lava Jato pegou de fato e que crime cometeu sem ser torturado na Guantálamo daqui, senador. É isso. Então, não adianta a gente ter ideologias diferentes como são meus amigos, todos me cobram. Não é por isso que eu vou me acovardar, senador. Entendeu? Se eu ajudar com isso o Lula, a família dele, ótimo. Parabéns. Entendeu? Eu acho que ele foi injustiçado e eu sabia o jeito que ele foi injustiçado. Eu sei o jeito que ele foi condenado. Eu ajudei a criar esse arcabouço todo para caçar Dilma, para prender ele e tudo, porque eu era um agente dele, senador. Então, eu peço que o senhor reflita, senador, antes de defender pessoas que a hora que as provas começarem a aparecer o senhor pode ficar muito mal perante os seus seguidores, a opinião pública, que o senhor defende uma coisa que o senhor não participou, senador. Então, eu estou à disposição do senhor a hora que o senhor quiser para responder cada pergunta que o senhor tiver dúvida dessa gente do que eu falo aqui, senador. Só para restabelecer a verdade. Tá, ótimo. Olha, bom, estamos aqui caminhando para o encerramento. Agora, o Hussein, moro, torturou suas vítimas e suas famílias a moral. O Alas Pantoja de Oliveira dá uma contribuição. Muitíssimo obrigado. Rapidamente, eu vou perguntar para você, colocar a pergunta do Ted Boy, Romarilo. Dizendo aqui, olha, como avalia a capacidade cognitiva do Moro? Ele é uma inteligência a serviço do caos ou como transparece um limitado com muito poder? Qual é a sua avaliação? Rapidamente. Olha, quem é o Moro de rir cada vez, eu acho que eu já assisti umas 20 vezes, é o Padilha, o produtor do filme Mecanismo, que, falando com o Josias e com o pessoal do Hall, eu até postei no Twitter, a definição de que o Padilha foi surpreendido, eu já conversei com o Padilha algumas vezes, eu sou admirador dele também, e falei para ele, lá atrás, eu falei para ele que um dia ele ia ter que resgatar a verdade, entendeu? E que a história que ele contava era uma história da carochinha, era a história contada de um lado só, e que não era bem aquilo que acontecia, que não tinha heróis, tinham bandidos, é isso que eu falei para ele lá atrás. E a definição que ele deu, ele falando para o Josias, ele falou, bom, veja, e aí eu estava falando com a minha mulher, fui visitar o Moro e tal, e aí eu falei para ela, sabe, o Moro, o Moro é, o Moro é, o Moro é um cara que tem uma capacidade intelectual, limitada, mas eu não usei essa terminologia, ele fala, aí o Josias, a mulher, ele fala, o que ele falou? Fala, pode falar, não, não vou falar, aí o Josias falou, ele é burro, aí ele fala, isso, o Moro é burro, e repete, o Moro é burro, então vou te falar um negócio, eu nunca conheci uma pessoa tão analfabeta, entendeu? Tão analfabeta, uma pessoa que nunca leu um livro na vida, eu não sei como que ele se tornou juiz, entendeu? Palavras, eu não sei, porque eu conversava com ele, eu conversava com uma pessoa que, que parecia, sabe, uma pessoa que não frequentou nenhum grupo escolar, quantas vezes ele falou para mim, não, então, ele me, me tomando depoimento, fazendo oitivo comigo, ele falou assim, mas, ele usava o português dele, castiço, ele falava, mas e quantas reuniões houveram com essa gente, sabe? Eu quase que falava, o Moro, onde que está esse verbo, houveram, entendeu? Gostaria que você me falasse, mas eu ficava quieto, ele é o capa preta, era o Luiz, podia tudo, então, veja, ele não tem capacidade intelectual nenhuma, ele nunca foi um enxadrista, como falou a Vera Magalhães, um dia eu ria dela, eu falei, meu Deus, no dia que ela descobriu quem é esse enxadrista, enxadrista, ela vai ficar envergonhada de ter falado isso, entendeu? Ele não é enxadrista coisa nenhuma, entendeu? Ele é um, ele é um alpinista, entendeu? Ele sobe e cresce em cima de pessoas que têm notoriedade, ele vai para cima com esses métodos dele, entendeu? Fascistas, nazistas, é esse que é o Moro, e isso vai cair, isso vai cair logo, entendeu? Todos eles têm pé de barro, todos os pés deles são de barro, então, se eu tiver que falar, eu diria que o Moro tem um, que tem até um certo, eu não vou, eu não vou, inclusive, falar o que eu ia citar aqui, que eu acho que estaria ofendendo quem eu ia falar, entendeu? Então, porque é muito bom para ele, se ele fosse o que eu iria dizer, entendeu? Porque é uma coisa diferente, é de natureza, mas o caso dele é falta de capacidade de leitura macro, ele é uma pessoa que não tem conhecimento de nada, ele não tem conhecimento de matemática, de geopolítica, ele não tem nada, ele é um alpinista medíocre, é esse que é o meu, é o meu, o que é a minha leitura que eu faço dele, é essa. Mas extremamente ambicioso, extremamente ambicioso, alpinista, como você disse. Alpinista, alpinista social, alpinista jurídico, alpinista, sabe, a custa, a custa da, da, de vidas humanas, entendeu? A qualquer preço, a qualquer preço. Agora, ele é uruguai, eu estou na Sandal, que você deve ter conhecido, eu fazendo uma entrevista com ele, quando eu fiz o perfil do Moro, a esposa dele entrou na sala, ela falou, você conversou muito com o meu marido, ele falou, meu marido foi o primeiro degrau em que o Moro pisou para chegar onde ele chegou. Foi isso que ela falou. Ele pisa, cruel, entendeu? Destrói, destrói, veja, com requintes de crueldade, assim, do mais alto grau, entendeu? A satisfação de ver, de enxergar as pessoas sofrendo, famílias, tudo isso, entendeu? Um dia eu falei para ele, um dia eu falei para ele, ô, Sérgio, nós estamos falando disso aqui, esse cara é um cara, é um cara de quase 80 anos, entendeu? Então, se eu for fazer esse tipo de coisa, tal, 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 ele falou assim, uai, você acha que a idade muda alguma coisa? canalha também envelhece, entendeu? Eu peguei e falei assim, não, está tudo certo, também acho, sabe? Mas a pessoa já tem problemas de saúde, nós temos problema disso, a pessoa envelheceu, pode ser canalha, mas eu, eu, não tenho coragem de fazer isso com uma pessoa, sabe que uma pressão dessa pode matar uma pessoa, entendeu? Eu não tinha coragem de fazer essas coisas que ele mandava eu fazer, e não fazia, eu dava uma volta nele, levava outra coisa, fazia isso daqui e tal, mas eu não fazia porque eu achava que era requinte de coreldade, que aquilo ia ficar na minha conta, se alguém sofresse alguma coisa daquela, sabe? Como eu ponho na conta dele, ponho na conta dele, e isso daí, o presidente tem razão, a morte da dona Marisa e a pressão que ele fez com os filhos dela, nem com o marido, com os filhos dela, sabe? A dona Marisa morreu por causa desse cara, por causa do Deltan, por causa dessa gente, e eu vi a chacota lá quando ela morreu, eu vi a chacota do Neto, sabe? sabe, para mim só pode ser Neto nazista, não é questão de si ou não, nazista é nazista, sem ser os dois juntos somados, mas são cruéis, 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 é isso que eu posso afirmar. Tony, sua despedida rapidamente, e um até breve, e como disse, você já foi convidado para depor lá no Congresso, no Congresso, na Câmara, tinha um convite, não sei se isso já formava. Veja, eu tinha um convite para ser discutido lá, mas aí teve esse vereado, as pessoas não foram, eu acredito que, a partir de amanhã, eu acredito que as pessoas já estejam voltando lá, e essas coisas podem já, estar caminhando para alguma coisa dessa daí, mas o que eu vou te falar é um negócio, e eu vou até deixar uma sugestão aqui, vou fazer tudo o que for preciso, o que eles precisaram de mim, estou à disposição, mas vou fazer aqui com a minha experiência, eu falar lá, numa comissão da Câmara, alguma coisa assim, é a mesma coisa que eu estou falando para você aqui, entendeu? Eu estou trazendo aqui, com exclusividade, um monte de coisa, que eu vou lá, e vou falar e blá, 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 entendeu? Muita gente, por ser muita informação, vai se perder no meio do contexto de tudo isso. Se a gente tivesse, né, uma CPI, ou seja lá, uma comissão da Lava Jato, alguma coisa, mas que tivesse uma estrutura para organizar o que eu vou levar, e o que a gente pode estruturar para se fazer aí, sim, um relatório, com as acusações, com as investigações, diligências, que tenha esse poder de diligência, para a gente chegar aonde precisa chegar, passar o país a limpo, eu consigo ver, eu, com a experiência que eu tenho como deputado, ex-deputado, com tudo, presidente de CPI, né, fui relator de CPI, eu não consigo enxergar e vislumbrar um cenário mais propício do que isso, do que uma CPI ou uma CPMI, Joaquim, sabe? então eu continuo apelando, eu já pelei a Gleice, a Gleice aqui do Paraná, sabe? A Gleice aqui do Paraná, ela brigou aqui, ela lutou, sabe? Como uma heroína aqui, todo dia que o Lula estava preso, era o Lula livre, ele estava lá no acampamento, eu vi a luta deles, eu vi a luta do Requião, sabe? Todos não entendiam aquilo lá, como eu também não entendia, porque eu entendo de direito, e sabia por que ele estava lá, que não tinha nada a ver com direito, entendeu? Então, veja, eu acho que essas forças políticas, eu acho que a OAB, todos esses elementos, o Grupo Prerrogativas pode ajudar e assessorar a gente, entendeu? O CNJ, eventualmente, que está fazendo, se quiser chamar o CNJ. Veja, eu posso dar as coisas para o CNJ, os caminhos de alguma coisa que eles encontrarem aqui, que tenham dúvidas e tal, eu posso ser tudo o que eles precisarem, eu estou à disposição de qualquer autoridade agora, eu estou livre, leve e solto dessa gente, eu saí de Guantánamo, entendeu? Saí de Guantánamo agora, na semana passada, e estou me sentindo livre para poder fazer, mas eu quero fazer as coisas, sabe, com critério, sabe, com critério, com organização, e fazer eles provarem do próprio veneno, de coisas e métodos que eu aprendi com eles. Então, as coisas que eu tenho estão nos autos, o meu advogado, que eles tentaram tirar, porque ele ficava peticionando, porque eles não queriam que peticionassem nada, e essas coisas que eu consigo trazer agora, então, eu estou falando, eu tenho 99% das coisas que os incriminam nos autos, entendeu? Por si só vai ser uma aberração. Agora, nos detalhes que eles precisarem, e de onde que eu colaborei, que eram 32 tarefas que eu tive, entendeu? Que se desdobraram em 100, no mínimo. Essas coisas eu posso ajudar. Então, eu acho que a CPI, eu peço a Gleice, peço a todos, os advogados, que foram massacrados por eles, eu peço para os senadores, que falam isso e tal, que sabatinem o tempo inteiro, todos, os alvajatistas, sabe, ele, o próprio Moro lá, mas eu queria isso daí, eu queria isso ele, na comissão de ética, sobre juramento, de não poder mentir, e no caso de mentir, perder o mandato, entendeu? Porque aí, cada duas coisas que ele me desmentir, eu vou apresentar cinco, entendeu? Que eu, que eu tenho, que eu estou acusando, e que ele está, e que ele está mentindo. A gente pode caçar ele, na comissão de ética, no Senado, se esperar, se é, se é, se é, se é, se é, se é definir, a gente está se interessando, no palco adequado dele. Ele está dizendo, gente, amigos dele, não mexe com isso, deixa para lá, e fala, não, eu vou mexer. Agora, ele está querendo o foro adequado, vai prestar depoimento à procuradoria, porque isso foi para o STF, mas está dizendo já, outros caminhos que devem ser seguidos. Para encerrar, eu quero agradecer muito aqui, o Vário Ler Silva Vieira, que deu duas contribuições excelentes, assim, para nós, é muito importante, para ser usado no documentário, eu peço a vocês que não, ainda não colaboraram, que nós temos um crowdfunding, no Catarse, está no link aqui, deste vídeo, que é a vaquinha que a gente faz, para fazer o documentário, atingimos 80, mais de 80%, em três dias. Então, estamos aqui concluindo essa nossa arrecadação, então, conto com vocês, tenho o Catarse, e quero agradecer o Wagner, por fazer essa contribuição, nesta live, e ele diz aqui o seguinte, Joaquim, nem que nós paremos o Brasil em busca disso, ele que falou, o que nós temos que fazer, para que Lava Jato, ou algo parecido, nunca mais se repita, ou algo parecido, ele diz, olha, nem que nós paremos o Brasil em busca disso, destruíram nossa economia, pessoas se suicidaram, destruíram nossas empresas, prenderam o Lula sem provas, tiraram a Dilma da presidência através de um golpe, eles nos destruíram, vamos para cima já, justiça já. Acho muito bacana, acho que resume bem a indignação do Wagner, se soma a indignação do Tony, que acabou de falar, e eu acho que é preciso ter união de esforços de todos aqueles que querem o Brasil democrático, em defesa do Estado democrático de direitos, não pode ter tiranos, porque é capa preta, porque em cada cidade tem um juiz, ou tem um, ou tem mais, e se eles seguirem o método Moro, ninguém está seguro de mais nada, nada, você não pode ter mais nada, eles entram na tua casa, vão violar as tuas comunicações quando eles quiserem, para atingir o objetivo deles, é muito sério isso que o Tony traz, mais de uma vez, parabéns por ter a coragem, e que, olha, advogados, OAB, as instituições, ouçam o Tony, nós estamos fazendo isso aqui, vamos apurar, eu vou até Curitiba, vou falar com o Tony, lá em Curitiba, vou até Curitiba, vou apurar, devo ir a Porto Alegre, também, TRF4, na área de TRF4, nós vamos ouvir mais pessoas, para que, efetivamente, essa página seja virada, mas não adianta esconder, porra, de baixo tapete, ela vira essa página com punição, e explicando tudo o que ocorreu, foram falsos heróis, foi tudo uma grande farsa, rapidamente, para despedir, Tony, eu quero agradecer você, mas fica para você despedir do povo aqui. Joaquim, outra vez, você deu a oportunidade, eu estou retribuindo, com essas coisas, que eu fiz com exclusividade, para você, entendeu? Eu só estou conseguindo levar isso, e foi através de vocês, o 247, eu agradeço muito, eu sou criticado, pelos meus amigos, 26 horas por dia, por ter falado com vocês, que eles, a maioria, é contra o Lula, contra o PT, sabe, e eu estou me indispondo, mas eu não tenho essa preocupação, eu falo para eles, não me interessa, e vou continuar falando, não me interessa, quem eu tenha que ajudar, ou prejudicar, eu vou falar a verdade, e a verdade pode ser, ruim para alguns, e ótima para outros, que cada um, use, dentro da verdade, e das, e das provas, que eu estou trazendo, e vou trazer cada vez mais, para que isso fique, sabe, passado a limpo, e todos, eu me colocando, aqui Joaquim, desde sempre, eu estou falando, e agora mais que nunca, qualquer pessoa, que queira ter o contato comigo, sabe, que você ache, que seja interessante, que fale comigo, para colher alguma informação, alguma coisa, eu te autorizo, a passar o meu contato pessoal, você me, falando, quem é a pessoa, que vai entrar em contato, eu confio no seu bom senso, e, eu vou trocando ideia, e estou à disposição, de vocês, agradeço muito, agradeço, todos, que estão me ajudando, no Twitter, que é o único, é o único meio de comunicação, que eu estou tendo, veja, eu sou ainda, eu sou ainda um mané, com o Twitter, entendeu, eu sou, comecei agora, eu tinha, desde 2020, eu tinha, eu nunca tinha mexido, tinha, eu tinha colocado, três, quatro noticiazinhas, mas, não me empolguei, eu não tinha uma causa, hoje eu tenho uma causa, e a causa, eu levei para o Twitter, e através de vocês, foi a primeira vez, que eu comecei, eu tenho dez dias aí, dez não, acho que eu tenho, oito dias, oito dias, sete dias, oito, dez dias de Twitter aí, então, hoje eu estou passando, quase onze mil seguidores, eu tinha dois, entendeu, e essas pessoas, estão me ajudando, isso é orgânico, não estou impulsionando, não estou criando fato nenhum, a não ser relatar, a verdade, e essas pessoas, tem me ajudado, a chegar, aonde que precisa, eu agradeço a todos, agradeci já, a essa gente, porque, a coragem de replicar, também, o que eu falo, e deixar lá impresso, o nome, que estão replicando, o que eu estou falando, essa coragem é importante, para a gente passar, o país ali, eu, tenho a coragem necessária, para ir até onde, até onde tiver que ir, para trazer a verdade, de toda a disposição, de qualquer pessoa do país. Bom, muitíssimo, muitíssimo, obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês, vocês aqui de manhã, olha, eu vou estar de manhã, falando dessa entrevista também, no Bom Dia, às oito horas da manhã, nós continuamos com a nossa programação, de manhã, vocês todos, podem sempre contar conosco, aqui, e que vamos, e vamos passar, vamos ter esse trabalho aqui, fazer o nosso trabalho, corretamente, que esse é o nosso, esse é o nosso papel, tá bem? Então, pessoal, eu estou, estou realmente, eu digo para vocês, eu tenho um detector de mentiras natural, quando eu converso com alguém, que está mentindo para mim, enrolando, eu fico com sono, e olha, eu estou aqui firme, eu não fiquei nem um pouco com sono. Foi quatro horas que nós estamos falando, Joaquim, quatro horas que nós estamos falando. E eu digo para vocês, e vocês todos, eu tenho o privilégio de acompanhar, eu tenho esse detector de mentiras, quando a pessoa começa a mentir, eu começo a ficar com sono, eu perco interesse, e eu não perdi o interesse, eu vou descerrar, porque vocês todos, tem que descansar, eu também tenho, porque eu volto amanhã cedo, o Tony também tem, mas eu digo para vocês, de novo, foi o evento histórico que ocorreu aqui hoje também. Um abraço para vocês, até mais, o Tony, obrigado, mais uma vez. Até mais, Joaquim, obrigado por tudo, obrigado a todos que nos assistiram. e até mais. Tchau, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.